Boa tarde, o Alex tava aqui gente falando que ele conseguiu se barbear, se perfumar em 8 minutos e realmente é um milagre, viu? Esse homem, olha, eu me troco em 10 minutos ele tem demorado duas horas lá em casa eu falo que a gente tá com o papel invertido, né Alex? Aqui Marta, com todo respeito ao público, eu preciso da barbeada, perfumada pra falar com o público, né? Aí tá vendo? Meu Deus, eu não passei a maquiagem, gente Passei perfume, passei tudo É isso aí, gente, vamos lá, boa tarde, mais uma vez, obrigada pela sua audiência já tinha ali 20 pessoas já esperando a gente entrar, isso é muito legal e vamos que vamos, né? Conforme prometido, a gente falou que essa semana a gente traria ali Ah, já vou mais cabelo, já fiz meu cabelo só o lado do Borobodó Essa semana a gente traria sobre um documento passo a passo aí do planejamento e é isso que nós fizemos, então você que tá entrando já vai deixando o seu nominho vai dando aí boa tarde, Bárbara, boa tarde Pessoal que tá no Instagram também, é muito bacana, a gente tá com a gente super legal aí no Instagram Então, quem tá no Instagram aí, boa tarde também, obrigada por estar nos seguindo E é isso, Alex, todo mundo já te conhece, né? Pessoal acompanha, se alguém... E vamos lá, se tá chegando gente nova aí, eu e Alex, nós somos os donos ainda do EPG a gente entrega muito conteúdo, nós ajudamos contadores a crescer digitalmente trazendo aí todo... fazendo todo um trabalho aí de transformação digital Não é isso, Alex, Paula? Olá pessoal, boa tarde, prazer mais uma vez estar com vocês Essa quarta-feira é muito chuvosa aqui em São Paulo Está caindo a tempestade gigantesca, dando vários picos de luz Pode ser que a qualquer momento a gente... Bom, pelo menos os trovões pararam, né? Mas olha ali atrás, não sei se vocês conseguem observar A gente está bem chuvosa mesmo Mas isso não impede de que nós venhamos aqui cumprir nossa missão Que é conectar você, contador, a pessoas E a pessoas de negócios, empreendedores, empresários Pessoas que querem transformar o mundo através do empreendedorismo Ok? E pessoas que têm ideias de negócios interessantíssimas Mas muitas vezes não sabem como colocar esses negócios pra rodar Por isso que são apenas ideias Aí nós conectamos ela Você, contador, um empresário extremamente inteligente Uma pessoa que sabe como fazer uma ideia se tornar um plano de negócio Para que esse cara coloque, transforme o seu sonho em realidade Quer ter um negócio extraordinário, muito rentável, muito lucrativo Para isso ele precisa do contador E eu não considero que ele precisa do contador, Marta Porque no Brasil existe a questão da prerrogativa E é obrigatório que uma empresa tenha um contador Nada disso Eu acho tudo isso blá, 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 balela Eu acho que isso traz zona de conforto para a maioria do público contábil Essa é a grande realidade Mas tem um grupo de empresários de contabilidade Que se atentou que se valer da prerrogativa É uma burrice sem tamanho E começaram a se atentar que eles vivem em uma sociedade de consumo Participam de um mercado extremamente competitivo E que se eles quiserem realmente demonstrar valor Perceptível, tá gente? O valor precisa ser perceptível para o público Não para você que fornece o serviço Então se vocês quiserem que Esse grupo de empresários, Marta, percebeu que Era preciso que o público-alvo de uma empresa de contabilidade Percebesse o valor E aí começaram a se posicionar de forma muito diferente E começaram a ter resultados extraordinários E tudo isso através do quê? Através de estratégias de marketing e de negócios extraordinárias Como eles E é sobre isso que nós viemos falar hoje A semana passada nós falamos que Nós colocaríamos o desenho de um plano Específico de marketing Mas, Marta, eu vi a necessidade De quê? De falar primeiro O que performa Para uma empresa de contabilidade Porque nós falamos de muita coisa Mas não falamos de uma forma Organizada mesmo Dentro de uma jornada Então hoje nós falaremos sobre 11 estratégias que realmente funcionam Para uma empresa de contabilidade Para que no próximo podcast Aí sim Nós venhamos com um plano Simples montado Um MVP Que qualquer empresa Ou empresário contábil Pode ele mesmo implementar A única pergunta que eu faço é Quanto custa o seu tempo? Ponto Aí você fará avaliação Contador, contadora De quanto vale a sua hora Quanto vale o seu tempo Em média O ticket médio de uma estratégia Para uma empresa de contabilidade Performar Com as estratégias Que a gente vai colocar aqui Juntando 3, 4, 5 estratégias Vamos colocar aí, Marta Um ticket médio De 3 a 5 mil reais Ok? O contador precisa avaliar Quanto vale a hora dele Para ele mesmo Executar Essa estratégia Ou ele pagar 80 mentes Brilhantes Para trabalharem Para ele Cuidando dessa estratégia Ou ele trabalhar com duas mentes Ou ele trabalhar com cinco mentes Ele que vai avaliar A melhor estratégia Para ele O mais importante É saber que Não existe nada de graça Que Existem dois recursos Que são Importantíssimos Para que uma empresa Performe Principalmente Uma empresa de serviços profissionais Como contabilidade Por exemplo Que o empresário contábil Tem à sua disposição Para ele gastar Com muita inteligência Ou ele investir Com muita inteligência Um deles É o tempo Quanto custa o meu tempo Quanto custa a minha hora Ok? E o outro São recursos financeiros Quanto eu tenho de budget Quanto eu tenho de orçamento Para investir Para que a minha empresa Voe de fato Para que ela rame Ok? Para que eu possa mostrar Para o mercado Todo o meu track record Para que eu possa mostrar Para o mercado Toda a minha expertise Tudo o que eu sou capaz De fazer Junto com a minha equipe E pela empresa Ok? Isso precisa ficar muito claro Se eu não tenho dinheiro Eu preciso ter tempo Se eu não tenho Dinheiro Nem tempo Eu estou numa sinuca De bico Porque eu não consigo Ficar absolutamente nada Se for para fazer mal feito Melhor que não faz Por quê? Porque as pessoas avaliam Se for para você cuidar Da minha empresa Como você cuida Por exemplo Das suas mídias sociais Como você cuida Da imagem da tua empresa Como é o logo Da tua empresa A tua marca O teu site A tua coisa Eu prefiro que você não cuide Porque se você não Conseguir cuidar De você mesmo Você consegue cuidar De quem? Então Uma estratégia de marketing Para a empresa de contabilidade Para funcionar Começa primeiro Com a imagem De quem empresta o serviço É uma coisa Que as pessoas Se preocupam um pouco Muitas vezes Eu brinquei Que eu Para vir fazer a live Eu tomei um banho Eu fiz a vaga Eu pentei Eu me perconei Mas isso é real Isso Eu fiz propositalmente Para mostrar Para vocês Que imagem vende As pessoas olham Quem trabalha Para isso Entendeu? Gosto de estar Num lugar legal Isso aqui é a varanda Da minha casa Entendeu? Um cenário bacana Que eu escolhi Trabalhar aqui Vocês sabem Que eu farei um transplante Eu escolhi trabalhar de casa Não quero dirigir Até o escritório Então eu escolhi Trabalhar de casa Pega um lugar bacana Para trabalhar Um cenário legal Para trabalhar Tudo isso Atrai público Tudo isso Atrai pessoas Talvez alguém Olhe e fale Isso é balela Isso é blá 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 Não Cada pessoa Tem um perfil E cada pessoa Se conecta Com aquilo Que realmente Faz sentido Para ela Imagem pessoal Vende Marketing pessoal Vende Eu não consigo entender Um contador Um empresário De segmento Que for Ter perfil Por exemplo Na mídia social Travado Marta Não querer Mostrar nada Da vida dele Não Eu não mostro Uma foto Eu não mostro Que eu viajo Eu não mostro Que eu frequento Uma academia Que eu frequento A igreja Eu tenho pessoas Que me ligam Para recriminar Porque eu A Marta Falamos Sobre Deus Falamos Citamos Versículos Bíblicos A Marta Aposta Que está lá Na igreja E não sei o que E tal Porque isso Pode ofender A crença De alguém Gente Todo mundo Tem a sua crença Cada um Creia no que quiser Ninguém Impõe a crença Para ninguém Somos todos Seres humanos Somos todos Iguais Para mim Não tem raça Negra Ou raça branca Não tem Evangelico Ou católico Não tem Tem seres humanos Cada um acredita Pelo que acha Que deve acreditar Cada um se porte Da forma que acha Que deve se pôr O importante É que você seja autêntico A autenticidade Vem de mar A autenticidade Faz com que as pessoas Se conectem com você A autenticidade Faz com que as pessoas Acreditem De fato Que você É um ser humano Incrível Cheio de falhas Fraquezas Mas com muitas Qualidades Também E que você Principalmente Se especializou Em algo Que pode resolver O problema Deu Isso traz o que? Conexão Conexão Traz relacionamento E relacionamento Traz o que Todo empresário Quer Vendas Muito do que a gente Vai falar Show de bola Alex Então você vai dar Hoje Umas dicas De como A pessoa Ela vai Ela consegue Trazer Se posicionar O que ela precisa Fazer de fato Para trazer Esse posicionamento A gente Vem Vendo Isso No mercado E aí Você vai Compartilhar A tela Porque você Que está Assistindo A gente Tanto No Instagram Quanto No Youtube Apeca Papel De caneta Porque o Alex Ele vai Te dar Estratégia Para você Utilizar E impulsionar Sua carreira Aí no marketing Digital Então aproveita Que você está Aí Aproveita Tá Gente Hoje foi um dia Super legal Super bacana Recebendo vários Feedbacks De clientes Aí Que está Tendo um resultado Bem bacana Com a gente Então Aproveita Logo Aí Aproveita Para você Pegar Essas dicas Gustavo Bem-vindo Aqui no Obrigada Por estar gostando Do nosso conteúdo E bora Alex Qual que são Essas uns Estratégia Aí Para o pessoal Alavancar Sua empresa Só a primeira Coisa Que eu quero Pedir Para vocês Curtam Compartilhem Esse conteúdo Que nós estamos Compartilhando Com vocês É muito legal Vocês tocarem O sininho Aumentar O alcance Do nosso Canal Ok Para que Para que Esse conteúdo Chegue Em mais Pessoas Um dia Eu tive Um profissional De contabilidade Que entrou Em contato Comigo E fala Que eu não sei Por que Você fica Pedindo Para aumentar Cara Quem quiser Para aumentar O alcance Do canal Da DPG Quem quiser Acompanhar Alcança Acompanha Quem não quiser Não acompanha Cada Cada um Cada um Cada um Eu falei Para ele Assim Eu falei O que Que força Você A ser Melhor Na sua Vida Aí ele Falou Para mim Assim Ah cara Eu não sei Te falar Eu me Dá louca Tem hora E eu Faço Isso Faço Aquilo Falo Legal E por Exemplo Se você Vê que um Concorrente Está fazendo Algo Melhor Do que Você Força Você A ser Melhor Aí ele Falou Para mim Não Eu não Me preocupo Com meus Concorrentes Eu falo Então agora Eu entendi Por que Você Perguntou Por que Eu peço Para compartilhar O conteúdo Infelizmente Não se Ofenda Você É miúpe Corporativo Você Acha Que o que Você Faz É muito Bom Que você Não precisa Fazer Exercícios Básicos De análise De concorrência Que você Não precisa Entender O seu Mercado Que você Não precisa Saber Nada Que o teu Concorrente Está fazendo De melhor Que você Para melhorar Porque você Se acha A última Bolacha Do pacote E você Tem razão Você É a última Bolacha Do pacote Eu falei Ué Não entendi Você fala Que eu estou Errado E não analisar A concorrência E diz que eu sou A última Bolacha Do pacote Eu falei Sim Porque é a pior Bolacha Que tem no pacote É a que Vem toda Quebrada É a que Vem toda Zoada É a que Quando você Tira de dentro Do pacote Você geralmente Se suja Todo Entendeu Vocês já repararam Quando vocês Abrem um pacote De bolacha Quando você Chega na última Bolacha Ela está toda Despedacinha Despedaçadinha Ali E você Tira Cai um monte De pó Em cima de você De bolacha Cai em cima Das coisas Suja tudo Geralmente A última Bolacha A gente tem Que tomar Com o máximo De cuidado Para não Sujar as coisas Mas tem gente Que erroneamente Se acha A última Bolacha Do pacote Não faz O básico A lição De casa Então pessoal Quero pedir Para vocês Compartilhem Por quê Porque Quanto melhor O seu concorrente For Fica essa primeira Dica aí Para vocês E anotem Essa frase Quanto melhor O seu concorrente For Mais ele Impulsiona Você A se tornar Melhor E sair Da zona De conforto Zona De conforto Não é lugar Para você Morar Zona De conforto É lugar Para você Se recuperar Ganhar Fôlego Energia Prestar Atenção Na sua Estratégia Reavaliar E ó Rampar Novamente Zona De conforto Ela tem Que ser Confortável Até você Provocar Nela O desconforto Para que você Saia de lá Ok Então é assim É meio Paradoxal O que eu estou Dizendo Mas é real A zona De conforto Ela precisa Funcionar Até que você Esteja desconfortável Dentro Agora Se você For Milp Você Estará Desconfortável É o que Eu mais Vejo São empresários Reclamando Que suas Estratégias De marketing Não funcionam Que suas Estratégias De venda Não funcionam Que a culpa É do CRC Que a culpa É do Bolsonaro Que a culpa É do Lula Que a culpa É do Biden Que a culpa É do Coronavírus Que a culpa É do Cliente Mas o Cara Está incomodado Na zona De conforto E não sabe Como sair De lá Então começa A criticar Todo mundo Agora vocês Já perceberam Pessoal Que quem critica Geralmente Não faz nada A maioria Das pessoas Que só sabem Criticar Geralmente Elas se especializaram Em criticar As outras pessoas Mas elas Não fazem Absolutamente Nada Para mudar O status quo De sua realidade Elas não fazem Nada Para mudar Elas não aceitam Um conceito De uma coisa Chamada Autorresponsabilidade E elas fazem O que? Elas reclamam Elas reclamam Reclamam Mas se vocês Não sabiam Reclamar Não muda O resultado Do jogo O que muda O resultado Do jogo É você Fazer um bom Aquecimento Falar com o técnico Entrar no campo E realmente Ir jogar Não adianta Ficar da arquibancada Reclamando Chamando Chamando o juiz De filho Não sei do que Chamando o técnico De burro Dizendo que jogador Não sabe cobrar pênalti Ou não sabe bater falta Ele que está dentro De campo Ele que treina Todo dia E é ele que tem A responsabilidade De mudar O resultado do jogo Está dando a cara Para bater E você que não está Fazendo nada Está reclamando Por quê? Normalmente Foi uma frase Que eu ouvi Do mestre Zico Que eu achei Sensacional Ele falou assim Cara Normalmente Todo crítico De futebol É um cara Que tinha muita vontade De ser jogador Mas É frustrado Por não ter conseguido Lograr uma carreira De sucesso Então ele tentou Fez teste Em clubes Fez isso Fez aquilo Não conseguiu Virou crítico E aí bate Em todo mundo Você vê que a maioria Dos caras Que jogaram Muito bem Bola Que ganharam Copa do mundo Quando eles se tornam Comentaristas De futebol Eles entendem O lado De quem está jogando Fazem críticas Pesadas Também Porque eles Sabem Com conhecimento Técnico Que o cara Realmente Está falhando Tecnicamente Que precisa Treinar Mais Isso eu considero Crítico O resto É só Opinião Agora Você Vai entrar Em campo Contador Para jogar De fato O jogo Do marketing Que é um jogo Infinito Para que você Alcance os seus Resultados Ou continuará Reclamando Então escreve Aí no chat Eu vou jogar Ou eu vou Continuar reclamando Porque se você Quer continuar Reclamando Beleza Continua aí Ouvindo Que eu tenho Algumas coisas Para você Reclamar de mim Eu quero Que você Inclusive Me xingue Durante a live Beleza Agora se você Quer jogar Eu quero Que você Coloque Muito foguinho Aí Começa A colocar Foguinho Aí Dizendo Uau Grande Insight Grande Insight Grande Insight Outra coisa Que eu quero Que você Faça Eu quero Que você Coloque Aí O que Que você Gostaria Que nós Falássemos Nas próximas Lives E principalmente Coloca a cidade De onde você Está nos Assistindo É muito legal A gente entender Gente De onde vocês Estão falando Porque vivemos Num país De dimensões Ou com dimensões Continentais Com um regionalismo Muito forte E muitas vezes Uma estratégia De marketing Que funciona Aqui para o sudeste Não funciona No nordeste Uma estratégia Que funciona No nordeste Não funciona No Rio Grande do Sul Ou na região sul Temos regionalismos Que são muito fortes E nós Como estrategistas De marketing Precisamos entender Isso E precisamos entender De onde você Está Como que é A tua região Como que performa O público empresarial Da tua região Para que? Para conectar A sua marca E o seu tom de voz Daquilo que você Realmente resolve Com a forma Que o empresário Entende Que realmente Funciona Para ele Então é muito importante Você dizer Para a gente Coloca aí De onde você está falando Coloca o teu nome E coloca aí São Paulo Minas Gerais Campo Belo Belo Horizonte Campinas E etc É muito legal mesmo Então esses São os pedidos Que eu faço Para vocês E vamos começar Marta Porque temos Muitos conteúdos Hoje Muito conteúdo Mesmo Para falar Antes que a gente Entre aí Pessoal De fato No contexto De um planejamento Passo A passo Então 11 estratégias Para impulsionar Sua empresa contábil Utilizando No maior digital Em 2022 E aí Alex Olha só que bacana O pessoal está entrando aí Boa tarde Walter Boa tarde De Osasco Gente Eu estou com o meu caderninho Aqui Com a canetinha Aqui Tem várias coisas Que o Alex vai falando E eu já estou colocando Aqui também Porque ele está dando Essa aula aí Para nós E são coisas pertinentes E super importante Então Alex Manda ver Porque hoje Eu sei que tem muito conteúdo E se você pegar aí O Matias lá De Campo Grande Mato Grosso do Sul Isso daí Vamos que vamos Bora gente Marta E algo interessante Que você me fez lembrar Aqui Caderninho Caneta na mão Anotem isso Que eu vou dizer Já começa Já entra dentro Do nosso conteúdo Antes do que o Kotler falou Eu quero falar isso Para vocês Marta Olha que legal Você está com um problema Financeiro Você precisa procurar Quem para te mentorar Para te ajudar Um gestor financeiro Alguém que cuida Alguém que tem Especialista Especialista Em finanças Inclusive Alguns anos atrás Eu estava toda Assim enrolada Financeira Eu como encontro Eu tenho uma coach Financeira Que depois Da consultoria dela Tal consegui Super me organizar E hoje Assim Eu sigo várias pessoas No Instagram Faço curso financeiro De pessoas que são Especialistas Mesmo nisso Olha que legal Então se eu tenho Um problema financeiro Eu procuro Um mentor financeiro Para me ajudar Olha o grande erro Que as pessoas cometem Principalmente Vamos colocar assim Eu vou usar Eu vou usar Esse exemplo Porque eu já fiz Muito isso Até aprender Tá gente Eu tinha um problema Financeiro E eu chegava No meu pastor Para pedir ajuda Para ele Pastor Eu não sei o que fazer Eu estou com problemas Financeiros Estou precisando Estou precisando De ajuda O pastor Era mais enrolado Financeiramente Do que eu Sabe o que ele dizia Para mim Vamos orar Vamos orar Que Deus Tem uma solução Deus vai descer Do céu Para cuidar Das minhas finanças Ou eu vou ter Que procurar Um especialista Financeiro Para me ajudar Com as minhas finanças Vai ter que procurar Um especialista Para pedir ajuda Quando eu estou Com problema financeiro Adianta Eu procurar Um contador Para me ajudar A emagrecer Adianta Marta Eu procurar Por exemplo Um Um cardiologista Para me ajudar Com o marketing Da minha empresa Ou eu preciso me consultar Com especialistas Na minha área Ou na área Que eu tenho Um problema De fato Para que eu possa Me especializar E melhorar A minha performance Naquilo que eu estou Precisando É óbvio Nós vemos pessoas Que estão com problema Para vender E problema Para fazer o marketing Da sua empresa contada Mas você pergunta Para a pessoa Assim Que livro Que você está lendo Atualmente Ah cara Eu estou lendo Zília Gasparetto O amor infinito Eu estou lendo Paulo Altran Aí fala o nome Do título Do livro lá Eu estou lendo Macunaíma Eu estou lendo Sêneca Eu estou lendo Não sei o que Cara Não é que você só Com que lê livro Relacionado Aquilo que você Precisa para o seu negócio Não Mas tudo que a gente Precisa resolver Na nossa vida A gente precisa De um manual De instruções Para que a gente Possa resolver Esse problema Ok? Então se você está Com problema de marketing E vendas Na sua empresa Contar Primeiro Você precisa De um mentor Um mentor Para te instruir E um mentor Para dizer Para você O que você Precisa fazer Por quê? Porque ele vai te guiar Numa jornada Para encontrar A solução Daquilo que você Precisa Segundo As literaturas Que você lê Precisa ser Congruentes Com o problema Que você tem Porque naqueles Livros Provavelmente Tem uma receita Para você Melhorar Sua performance E entender Melhor O que o seu mentor Fala Ou o que a sua agência Faz Ou o que o seu Profissional de marketing Ou vendas faz Dentro da sua empresa Você não lê Absolutamente Nada sobre vendas Você não lê Absolutamente Nada sobre marketing Mas critica O especialista De marketing E critica O especialista De vendas Dizendo que ele Não sabe trabalhar E quando você Busca ajuda Você busca ajuda Num colega Que tem um mentor Que tem uma agência Que está dando certo E você vai lá Tentar falar mal Da agência E tentar falar mal Do mentor Ok? Mas você não faz Nada congruente Nas suas ações Para que você Você tenha Resultados efetivos Então está na hora De começar a mudar A estratégia Mas se eu estou Com problema Sobre vendas Eu preciso estudar Sobre vendas Se eu estou Com problema Sobre marketing Eu preciso estudar Isso significa Que eu vou Operacionalizar O marketing Da minha empresa Não necessariamente Mas isso Serve para quê? Para que eu Entenda conceitos De marketing Para que eu saiba O que minha agência Está fazendo Ou o meu profissional De marketing Interno Está fazendo Qual é a ação Da agência Qual é a minha ação Eu costumo dizer Que nós Como assessores De marketing Da sua empresa Contábil Temos o mesmo papel Praticamente De um Personal trainer Nós precisamos Que você Corra junto Conosco Eu te indico O jeito De correr Faço muita coisa Aqui para você Também Porque o performer Eu não sou só Mentor Ok Mas se você Não subir Na esteira Para correr Você não ganha Condicionamento físico Então eu posso Te ensinar As melhores Formas de correr Do mundo Se você realmente Não for correr Não adianta Absolutamente Nada Se você não fizer Os exercícios Você não ganha Força muscular Você não ganha Volume muscular Então quem pratica Exercícios físicos Aqui sabe O que eu estou falando Quem é responsável Por 90% Dos seus resultados É você Que contrata O personal O personal É o mentor É o cara Que te guia Que não deixa Você fazer o exercício De maneira errada Para que você Não machuque Seus tendões Suas juntas Seus músculos Para que você Não tenha lesões E etc É o cara Que coloca você Dentro de uma jornada E diz Vamos fazer isso Isso E isso E você vai vendo A evolução Acontecer Mas se você Não participar Querido Deixa lá O personal Lá na academia E fala para ele Liga a esteira E deixa a esteira Correndo aí E pode deixar correr O tempo Que eu vou emagrecer Aqui deitado Na minha cama Você vai emagrecer Coisa nenhuma Do mesmo jeito Funciona o marketing Da sua empresa Se você não Não correr Junto com a gente Não adianta Absolutamente nada E precisa correr Mesmo Até começar A acontecer Mas o fato De ser o certo Hoje Não dá certo amanhã Por isso Que a gente Precisa de você O tempo inteiro Porque conforme O Philip Kotler Falou Marta O Marte É uma corrida Sem linha De chegada Simon Sinek Diz que É um jogo Infinito Recomendo A todos Que leiam Esse livro O jogo Infinito Fala Marta E sabe O que é interessante A gente tem Conversado bastante Como você acabou De falar O marketing Muda toda hora É teste A B E marketing Vem das andas Lado a lado E hoje Eu estava Com o cliente Falei Ah Marta Com o vendedor Coloquei ele Eu fiz Vocês mesmo andei embora Porque eu não consegui Ter retorno nenhum Aí falei assim Qual a estratégia Para vendas Que você teve Não é assim Joga a pessoa lá E tá tudo certo Tá tudo Não funciona desse jeito Então marketing Vendas Anda lado a lado Você tem que fazer Uma volta 360 E sempre Fazer essa volta Porque você tem Bairros braços E vendas Tá no meio Do marketing E as pessoas Não conseguem Compreender isso Então não adianta Você Ah eu vou O propaganda É um pé Do marketing Não adianta Falar assim Eu vou investir E marketing Só que eu não tenho Um departamento comercial Nem que esse comercial Seja um sócio Um sócio personal Outro pessoal Mas gente Vou falar pra vocês E vou falar E dar real aqui Se não tiver alguém Focado no comercial Junto com marketing Dificilmente Você vai sair do lugar E a gente tá provando Por ar mais bem Isso daqui Que só sai do lugar Quem tá fazendo Isso Quem está investindo Tempo nisso Se você não está Investindo tempo Nisso Gente De verdade Nem comece A fazer marketing Nem vá pra internet Porque você vai precisar De esforço comercial Então eu quero que você Pense muito Sobre isso Porque não é apenas Ir lá pro Instagram Não é apenas Você ficar Compostando imagem É uma estratégia Muito profunda Que você vai ter que ter Um engajamento Que se não tem Engajamento Já era Presença né Mas Presença é um músculo Dá pra se exercitar Novamente Cito Zig Ziglar Aqui Que não é Que não tem tempo Falta o que? Falta estratégia Falta rotina Entendeu? Falta roteio As pessoas Por que que O dia tem 24 horas Pra todo mundo E tem pessoas Que tem resultados Extraordinários E outros não tem Porque tem pessoas Que vivem Num verdadeiro looping Dentro das suas próprias Cabeças Né Aí eu preciso Fazer isso Ah mas Se eu fizer isso Pode ser que aconteça Aquilo Mas se eu fizer aquilo E acontecer aquilo E fica nesse looping Constante Ok E acaba não fazendo nada São verdadeiros Procrastinadores Perfeccionistas Geralmente são Procrastinadores Né Ficam nas ideias Nas ideias Nas ideias Reclamam Criticam Nada tá bom Nada funciona Gente eu vou dizer pra vocês Por mim mesmo Já fui um cara Extremamente Perfeccionista Extremamente Procrastinador Muitas ideias Brilhantes Brilhantes Resultados Até que eu comecei A ser mentorado Até que eu comecei A entender O poder do agora Se tem que fazer uma coisa Faça agora O livro O poder do agora É espetacular Por causa disso É outro livro Que eu Recomendo que vocês leiam Entendeu? Não deixem Pra amanhã O que vocês podem fazer Agora E o que vocês podem fazer Agora Pelo março Da sua empresa O que vocês podem fazer Hoje Ah cara Mas eu não tenho Dinheiro Deixa eu te perguntar Uma coisa Você tem dinheiro Pra uma vida Social Vamos colocar assim Agitada Quantas viagens Você faz por ano? Quatro Cinco Será que dá pra você Diminuir Nesse começo Fazer uma Duas No máximo? Você vai ter que Renunciar A alguma coisa Não há ganho Sem perda Ah Pô cara Eu preciso de um carro Legal Todos nós Precisamos de um carro Mas será que você Precisa comprar O seu primeiro carro Já uma Land Rover Uma Hand Rover Ou você pode comprar Um carro Um carro Tem um benefício Funcional Que é o que? Levar você Transportar você De um lugar Para outro Agora Quando eu quero Pensar Na minha vaidade Pessoal E em outros tipos De benefícios Como Status Por exemplo E etc Eu vou pensar Num carro muito caro Além das minhas Possibilidades E sabe o que eu faço Eu sangro a minha empresa Para eu ter uma condição De vida Que eu não posso ter Para mostrar Isso acontece demais Né? Isso acontece muito demais Né? É Eu falo para você Eu visitava empresas De contabilidade Tem muitas empresas Tem muitas empresas De contabilidade Quando eu trabalhei Como vendedor E era assim Né? É O escritório Deus me livre Desculpa falar Mas é isso Deus me livre Um cheiro de mofo Papel pra caramba Quando nós o cara Tinha uma Land Rover Na garagem Entendeu? E aí? Cara Para que isso? Seria melhor Que tivesse um Fiat Uno Na garagem A sua empresa Tivesse melhor montado O seu marketing Melhor traçado Você Está mais simples Mas está indo De acordo Com as condições Do que as condições Permitem E você vai evoluindo Junto com a sua empresa Primeiro Empresa rica Empresário pobre Para depois Empresa rica Transformar Empresário Em empresário rico O que nós vemos É o inverso Né, Marcos? Empresários ricos Em empresas pobres Funcionários Da própria empresa Sem questão De gestão Nenhuma Não crescem Tudo o que pega Investe em patrimônio Pessoal Ao invés de reinvestir Na empresa Quando você fala Para muitos empresários Que ele tem que investir De 7 a 10% Do faturamento dele De 3 a 10% Do faturamento dele No marketing Da empresa dele Ele fala Você está louco Então está bom, cara Não investe nada Não tem certo ou errado Tem escolha É uma escolha sua Não investir Um valor adequado No marketing Da sua empresa Você sabe Onde você quer chegar Eu e o Fábio Cesario Nós estamos treinando Para participar Agora da meia maratona Internacional de São Paulo Hashtag Contador Na meia maratona Internacional de São Paulo Estamos convidando vocês Eu e o Fábio Da Rente Alex Grupo do IPG Fábio da Rente Da Rente Business Para quê? Para que nós participemos Façamos um grupo Extraordinário E participemos Da meia maratona Internacional de São Paulo Muita gente Muita gente já tem me procurado E falaram Alex, quero participar Com você Quero participar Com você Legal O que eu estou fazendo? Eu não quero ganhar A meia maratona Gente Eu não estou imaginando Que eu vou chegar lá Vou partir do pelotão 2 Para o pelotão Para o pelotão de elite E vou bater um atleta Profissional lá Mas minha parte Eu estou fazendo Cara Todos os dias Treinando Todos os dias Treinando Todos os dias Treinando Por quê? Porque eu não quero Chegar lá E fazer feio É um desafio Pessoal Para mim O Fábio colocou Que é um desafio Pessoal Para ele Nós Quando queremos Atuar em alta Performance Primeiro Temos que atuar Com alto Performance Então tem que ter Uma performance Pessoal Altíssima Na minha vida Pessoal Aí eu atuo Em alta performance Em todas as áreas Da minha vida Então eu coloco Desafios Para mim Na minha vida Pessoal Para que eu consiga Atingir resultados Extraordinários Em todas as áreas Da minha vida Que nós fazemos Numa área Da nossa vida Nós fazemos Em todas Só que quando nós Tentamos fazer Em todas Ao mesmo tempo Não dá certo Então eu escolhi A área da saúde Estou colocando Desafios Para mim agora Para quê? Para testar Meu condicionamento Físico Colocar e falar Cara Se eu conseguir Terminar A meia maratona Porque aparecem Correndo Que eu quero Me desafiar Ao máximo Das minhas forças Eu gosto É disso Entendeu? Mas se eu não conseguir Dessa forma Eu irei Com o olho De ciborgue Eu irei Mas eu completarei E vocês verão Eu completando E quem quiser Estar lá comigo Está convidado Sabe por quê? Porque eu sou Uma pessoa Que preza Atuar Com alto performance Para que eu tenha Alta performance Em tudo Que eu faço Na minha vida E é isso Que eu quero Que você entenda Contador Contadora Como que está A sua alto performance Como você tem Cuidado Da sua imagem Como você tem Cuidado Da sua saúde Como você tem Cuidado Do seu marketing Pessoal Você se porta De fato Como um empresário Ou como um dono De empresa Vocês sabem Que tem diferença Eu sou dono De empresa Ou sou empresário Dono de empresa Reclama Dono de empresa Se acha Pai Daquilo que cria Empresário Cria coisas Para serem Sucedidas Valorizadas Ou vendidas Com altíssimo valor No mercado Para que sejam valoradas Para que o valuation De suas empresas Cresça Consideravelmente E assim Vendeu esse? Faz outro negócio Monta outro Faz esse patrimônio Desse aumentar 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 Exponencialmente Que tipo de jogo Você tem jogado Contador? Que tipo de jogo Você tem jogado Contadora? É o jogo Realmente do empresário Ou jogo de dono De empresa É o jogo De quem faz Acontecer Ou de quem Espera acontecer Essa coisa De quem Espera Sempre alcança Quem acredita Sempre alcança Mas acredita E faz Eu acredito Que eu posso E eu tenho ações Congruentes Com as minhas Crenças Para que eu chegue lá Senão eu não chego Em lugar nenhum Então O marketing É uma corrida Sem linha de chegada Maita Por quê? Porque não é uma ciência Exata O comportamento Do consumidor Muda o tempo Inteiro E nós temos Que acompanhar O tempo todo Por isso que nós temos Que fazer Benchmarking Da nossa empresa O tempo Inteiro Analisar Concorrência O que os meus concorrentes Estão fazendo Quem de fato São os meus concorrentes Muitas vezes Nós estamos Numa cidade menor E aí tem um escritório Super conceituado Na cidade E a gente acha Que aquele cara É o nosso concorrente Aquele cara É o cara Que menos concorre Com a gente Você está indo Para o marketing digital Você está indo Para a internet Quem concorre Com você De fato É quem está Posicionado A sua frente Na internet É isso Que você precisa Começar a entender Como que está A sua presença digital Quero fazer Um exercício De Benchmark Mar Avalio No público Alvo Que eu quero Atender No meu Business Pleno No meu Plano No meu Plano De negócio Eu coloco Lá Quem eu Quero atender Qual a demanda Que existe Para o meu Mercado E qual a oferta Que eu falei Para o meu Mercado Quem no meu Mercado Está fazendo A mesma Oferta Que eu estou Fazendo Eu tenho Uma proposta Única De valor Ou não Ainda não Descobri Então deixa eu Avaliar Quem está vendendo A mesma coisa Que eu E concorrendo Pelo mesmo Público Que eu O que eles Estão fazendo Aí eu vou Para a web E aí eu começo A fazer pesquisa Quais os ativos Que esse concorrente Tem na web Os ativos Gente São canais De distribuição O que que ele distribui Ele tem um site Bem posicionado Bem ranqueado No Google O que que esse site Comunica Quais os materiais Que ele entrega Quais os conteúdos Que ele entrega O que que de fato Performa Para esse cara No site dele Como são as mídias sociais Ele tem seguidores Engajados O Instagram dele Funciona como uma mídia De toque De fácil De fato As pessoas Tocam lá Manda o coraçãozinho O tempo inteiro Coraçãozinho 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 O tempo todo Setinha Foguinho Um monte de coisa As pessoas compartilham As pessoas salvam As pessoas comentam Vocês podem observar Que os Instagrams Mais bonitinhos Aquela coisa Mais repuscadinha Tem resultado Praticamente zero Aí você vê uns Instagrams Feios Vamos falar assim Para quem é muito visual Aí o cara coloca imagem De qualquer jeito O cara posta lá Ele falando De qualquer jeito O cara posta Não sei do que O cara está sendo autêntico Quanto mais Maior a autenticidade Maior a autoralidade Desse cara Maior o engajamento Do público Mais audiência Ele tem Então O cara aprendeu O que ele precisa Usar fontes nativas Da própria mídia Ele aprendeu Como funcionam Os algoritmos Da mídia O porquê Que ele precisa Gravar stories O porquê Que ele precisa Estar presente Quais as funcionalidades Do Reels Porquê Que ele precisa Gravar vídeos No Reels Porquê Que ele precisa Gravar vídeos No IGTV Porquê Que ele precisa De um carrossel De imagens Porquê Que ele precisa Colocar frases Simples Sem muitas fotos Sem muitas imagens Porquê Que o Instagram Dele não Precisa ser bonito Instagram bonito Não performa Entendem isso? E aí você vê Pessoas com Instagram Horroroso Que você olha E fala assim Jesus E o cara Cresce Organicamente No Instagram 100 mil A 200 mil Seguidores De dois em dois Dias De três em três dias Um desses caras Que eu vou indicar Para você É um dos maiores Performers Nesse Brasil Quando a gente Fala em alta performance Meu mentor Joel J Entendeu? Cara é extraordinário O Instagram O cara é feio Marcos Até sim Até Alex Fazer uma ressalva Aqui Por exemplo Se o pessoal Entrar no Instagram Da DPG O meu Instagram Tem coisas bonitas Tem texto Mas qual que é a diferença? Qual é a diferença Gente? Por que que os nossos Instagram Performing Da DPG Acabou de tingir 15 mil Já estamos 15 mil e 100 Pessoas O meu também Quase 17 mil Seguidores Por que? Mesmo sendo arrumado Tendo umas imagens legais Sabe por que gente? Porque a gente está interagindo A gente está Ali no dia a dia A presente O tempo todo Então assim De fato Como que a gente vê Nessas métricas O que A minha audiência Está gostando Como que eu vejo? Eu vejo através Dos salvamentos Eu vejo através Das curtidas Dos compartilhamentos Eu consigo visualizar isso Lá no site do Instagram Então o que eu quero dizer É o seguinte Se você tem um Instagram bonito Melhor ainda Se ele está feio Se você não Se você tiver presente Você vai conseguir Fazer as coisas acontecerem É só olhar nos insights O que tem mais engajamento Tanto no seu E na DPG São as coisas mais feias É aquilo que você posta Por exemplo Você postou Na semana passada Que nossa filha Estava internada Teve uma interação Gigantesca No seu Instagram Entendeu? Você postou Uma brincadeira Que você estava No BBB Teve uma integração Gigantesca Criatividade E autenticidade Isso realmente É o que performa Muitas vezes A gente capricha demais Numa imagem Tem três salvamentos A gente coloca uma frase Coloca quase fundo zero Entendeu? Tem cinquenta salvamentos Sessenta salvamentos Tem trinta compartilhamentos Então quer dizer As pessoas Querem coisas simples As pessoas Não querem ver Foto sua Bonita lá A Marta Nem foto minha Bonita lá No Instagram Entendeu? As pessoas Querem ver Performance De fato Para colocar uma foto Legal Você vai ter Alex, mas você coloca A foto sua lá Sim, por isso que eu estou Estudando cada vez mais Para colocar menos fotos Minhas lá E ter coisas mais interessantes E à medida que cada vez Que eu coloco menos fotos Minhas lá Mais interação Eu tenho naquelas postagens Que eu faço A galera gosta de ver Os videozinhos Performando A galera gosta de ver As coisas acontecendo O mundo em movimento Esta é uma tendência Do Instagram Para 2022 Tá, Marta? É exatamente O que? As pessoas Querem ver Quem são as pessoas Por trás dos negócios Por isso que eu não consigo Acreditar Que existem perfis De empresários Que são travados Empresários Que bloqueiam Seus perfis Para que as pessoas Não vejam O que eles fazem Empresários Que não querem Aparecer Porque de fato Não faz sentido Nós vivemos Num mundo perigoso E se a pessoa Descobrir Que eu frequento Restaurantes Pode me sequestrar Cara Se coloca dentro De um buraco E se fecha Ter risco de sequestro Você vai ter qualquer coisa Se você for ficar pensando Na violência Só atrai violência Pense em coisa bom Segue o conselho Do apóstolo Paulo Filipenses capítulo 4 Versículo 8 Para você anotar E nunca mais tirar Da sua vida Tudo que é bom Tudo que é belo Tudo que é boa fama Se aproveito Nisso Pense Sai Você tem que pensar Em coisas boas Coisas que agreguem Entendeu Ou que agregam Coisas que realmente Farão sentido Para os objetivos Ou para os objetivos Que você tem Para a sua vida Para a sua empresa Para a sua vida pessoal E parem de considerar A possibilidade do não Eu não estou sendo aqui Otimista Ao extremo Ou ufanista Utópico Nada disso Eu estou dizendo Para você Sempre que você Considerar um jogo Para jogar Entra para ganhar Não entra Com a possibilidade Ah, mas e se E se E se E se Corta do seu vocabulário Quer ser inteligente? Crie cenários Ok? Para chegar no resultado Então eu quero ter lá Marta Mil seguidores No Instagram Em três meses Se não chegou Em mil seguidores Plano de contingência Primeiro, análise Por que eu não cheguei? O que funcionou? O que não funcionou? E o que eu posso fazer Para potencializar O que funcionou Para que nos próximos Três meses Eu alcance a meta Ponto São números E métricas Entendeu? Eu não trabalho Ah, mas e se E se E se Primeiro Se permitam Deixem a coisa rolar Deixem a coisa acontecer Deixem a coisa fluir Sejam de verdade Uma verdadeira força Da natureza A natureza Não tem quem pare E um homem destemido E determinado Uma mulher destemida Determinada Que sabe onde quer chegar Ninguém consegue parar Agora Primeiro Você precisa saber Onde que você quer chegar E para você Seu empresário Você precisa saber Onde a sua empresa Quer chegar O que você traçou Para 2022? Quais os objetivos Globais Da sua empresa? Para isso Quais os objetivos De marketing Que você traçou Para chegar Nesses objetivos globais? Quais os novos produtos Que você planejou Para lançar esse ano? Você planejou Uma esteira De produtos? Você criou De fato Um produto De entrada? Criou um produto Com ticket médio Baixinho Para colocar esse cara Lá dentro Da sua empresa E depois Ir fazendo ele Evoluir Dentro de uma jornada Para chegar no ticket médio Ultra high-end Que você quer Estratégia Não adianta Querer vender Tudo para todo mundo Do mesmo jeito Nunca chegarão Em lugar Algum Entendeu? Então assim Pensem Em uma esteira De produtos As pessoas Pensem Nós Contamos aqui O que é isso? Entendeu? De uma empresa Que queria encerrar Um empresário Que queria Encerrar a empresa Ok? Não quis O nosso cliente Não quis Atender A esse empresário Que achou Que para ele Não fazia sentido Beleza Você não quer mesmo? Não quero mesmo A marca Investigou Que o cara precisava Passou para o outro Contador E falou assim Ó queridão Meu cliente Não quer Esse cliente Aqui Porque para ele Não faz sentido Só encerrar a empresa Porque a campanha dele É trazer a empresa Nesse perfil Tal Não sei o que Bá, bá, bá Você atende ele O outro contador Amigo nosso Lá do Rio de Janeiro Resolveu ligar para o cara Entendeu o problema dele Deu uma consultoria rápida Para ele E falou É melhor Nós Encerrarmos essa empresa Eu vou te cobrar Um valor X Para fazer o levantamento Dos últimos cinco anos Para fazer o parcelamento Dos impostos Fábio Você falou Que queria ativar A mesma empresa Nós não vamos ativar A mesma empresa Nós vamos começar Um CNPJ novo Para você Entendeu? E nós vamos Resumindo Ticket médio De quase Quatro mil reais Mensais Para abrir essa nova empresa Uma recorrência Muito bacana Para uma empresa De contabilidade Por causa De um pedido Que o cara fez Que é o quê? Encerrar Uma empresa O outro Desprezou Quem resolveu Ouvir Ganhou O cliente Agora digam Para mim Eu posso Eu posso Ou não posso Quando alguém Me chama Para fazer o encerramento De uma empresa Para fazer uma análise De alguma coisa Cobrar a hora técnica Desse cara Uma hora de consultoria Vou fazer uma consultoria Vou precisar Fazer um levantamento Para você Custa X Faz sentido Para você Faz Aí você faz O levantamento Entrega E aí você fala O cenário atual É esse Que você tem Para fazer o parcelamento Precisa disso Disse disso Eu posso Eu posso Atuar Nisso Para você Custa Mais X Faz sentido Para você Faz Você falou Que está Querendo abrir A empresa Novamente Olha Faz sentido Para você Então Abrir um CNPJ Novo Eu posso Cuidar Disso Para você Depois Que eu ganhei A confiança Do cliente Com um Servicinho Desse tamanho O dinheiro Mais barato Que tem Na mesa É o dinheiro Desse cliente O CAC Dele Para mim Se torna Praticamente Zero E eu vendo O produto De ticket médio Alto Estratégia De negócio Eu sou Empresário Se eu sou Empresário Eu avalio Eu já falei Aqui Uma migração De site Uma correção De rota Na indexação De Google Me gerou Um contrato Com recorrência De quase Cinco mil reais Por mês Se eu falasse Para o cara Que eu não ia Migrar o site dele Se eu falasse Para o cara Que eu não Corrigiria A indexação Do Google De E esse cliente Está na casa Até hoje Já com LTV De quase Três anos São Trinta e seis Meses De LTV A um ticket Médio Basicamente De cinco mil Reais Quanto Que eu já Ganhei Por essa Migração Quanto Que eu já Ganhei Por essa Indexação No Google Mas a mentalidade Tem que ser A mentalidade De empresário Não de Dono De negócio A mentalidade De dono De negócio É a mentalidade Fixa Somente Naquela Estratégia Que ele Quer A mentalidade De empresária De uma Esteira De produto Um cara Paciente Que ouve Entende Para atender Quando eu Ouço Eu entendo Eu atendo Simples Assim Então Fica A lição Para os Senhores Para 2022 Como está O meu plano De negócio O que Que eu Agreguei De cesta De produtos Como Que eu Separei Minha esteira De produtos O que Que eu Tenho Para trazer O cara Para dentro A conversa Do mineiro Lembra Disso Adoro Meu amigo Fred Lá Do e Auditoria Fred Falava Para mim Quando eu Vendia Auditoria Para ele Lá Alex Boato Para dentro Boato Para dentro Boato Para dentro Boato Para dentro Boato Mas venda Para cá Bota Para dentro Entendeu Bota Para dentro Mas eu não quero Atender Meio Eu estava Falando Para um cliente Hoje Não adianta Qualquer campanha Que você faz Na internet O meio Não vai Lá na internet Fazer pesquisa A não ser Quando ele Coloca Esse e-mail Pode contratar Funcionário Alguma coisa Porque se não Ele faz pesquisa Como um empresário Principalmente O meio Que tem Uma mentalidade Avançada Já de crescimento Entendeu Porque Quem Olha Para o meio Com desprezo Esquece Que um dia Começou Como um pequeno Empresário Entendeu E esquece Da própria História E despreza A própria História Então você tem Que pensar No meio Como assim Pô cara Um dia Eu comecei Então Mas hoje A minha Hora É muito Cara Para eu Atender O meio Mas eu Tenho Muita Solicitação De Meio Nas Minhas Campanhas E não Tem Como A Agência Tirar Isso Porque O cara Faz Pesquisa Lá E o Cara Entra Nela Não Tem O que Fazer Por mais Que O negativo E Palavra Negativo Palavra Posso Negativar Palavra Meio Que For Vai Viver Meio Não Adianta Você Pode Chamar Meio De Curva De Rio Então Vou Te Dar O Conselho Que Eu Dei Para Um Cliente Hoje Tá Bom Hoje Fazendo A Parte De Planejamento De Um Cliente Eu Falei Para Ele Cara Se Você Considera Meio Curva De Rio Tem Uma historinha Na Bíblia Sagrada De Seguido Antes De Se Tornar Rei Pelo Rei Da É Saúl Por Que Saúl Descobriu Que Davi Tinha Se Dugido Por Samuel Para Assumir O Seu Lugar No Reinar E Saúl Fica Com Ciúmes De Davi Porque Tudo Que Davi Fazia Prosperava Então As Mulheres De Israel Falava Assim Saúl Matou Seus Milhares Mas Davi Matou Seus Dez Milhares E ao invés De Saúl Aproveitar E falar Davi É Meu General Estou Orgulhoso Do Meu General Entendeu Começou A ter Filme Dele E Améas A matar Aí Davi Se Esconde Numa Caverna Chamada Caverna De Adulão Nessa Caverna Gente Quando As Pessoas Que Eram Marginalizadas Pela Sociedade Descobriram Que Davi Estava Lá Sabe Que Elas Fizer Foram Se Esconder Com Davi Nessa Caverna E O Que Aconteceu Então Estou Lá Na Caverna De Adulão Eu Sou Davi E Começa A Vim O Desempregado Começa A Vim O Marginalizado Começa A Vim A Querer O Pingunço Começa A Vim Todo Mundo Que A Sociedade Não Aceitava Ok O Que Davi Faz Davi Começa A Olhar Para Todo Falar A Gente A Gente Está Todo Mundo Escondido Eu Que Eu Sei Fazer Guerrear Sabe Que Eu Vou Fazer Transformar Todos Vocês Num Grande Exército E Sabe O Que Aconteceu Todo Mundo Que Estava Na Caverna De Adulão Com Davi Fez Parte Do Seu Exército Foi Considerado O Maior Exército Que Israel Já Teve Os Valentes De Davi Que A Espada Matavam Até 800 Homens Sem Parar O Tempo Todo A Ponto Da Espada Ficar Ali Como Abissai A Espada Ficar Grudada Na Mão Não Soltava De Tanto Tempo Que Ele Manteve Sabe Que Eu Falo Para Você Contrata Um Profissional Na Sua Empresa Só Para Atender Meio Pega Esses Caras Começa A Mentorar Esses Caras Ofereça Serviços Que Faça Sentido Para Que Esses Caras Aumente O Faturamento Deles Muito Rapidamente Pega Um Meio Aqui Por Exemplo Que Trabalha De Uma Agência De Marketing Digital Vamos Por Um Designer Ok O Cara Presta Serviço Aqui Para DPG Mas Presta Serviço Para Muita Gente Rapidamente Esse Cara Ultrapassa O Limite De 130 Mil De Ganhos Por Ano E Se Você Souber Fazer Esse De Fato Rapidamente Esse Cara Abra Uma Micro Empresa Com Você E Daqui A Pouca Aquele 190 Ou 200 Sei Lá Que Você Cobrar De Um Meio Por mês Entendeu Passa A Ser 397 Que Você Cobre De PJ Ou Meio Salário Mínimo Ou Um Salário Mínimo Sei Lá O Que O Cara Vai Ter Com Você Cabe A Você Ser Um Mentor De Negócios Para Esse Cria Uma Plataforma Cria Um Produto Ensine Esse Cara A Empreender De Verdade Porque De Fato Você Vai Aprender Muito Mais Vai Se Tornar Um Mentor E Um Mestre Quando Você Começar A Ensinar O Que Você Sabe Você Vai Melhor Cada Vez Mais Não Adianta Apenas Estudar E Não Passar Para Frente O Que Você Tem De De Valor Ok Eu Acho Que Aconteceu Algum Probleminha Com A Marta Deve Ter Faltado Energia A Energia Da Marta Caiu Lá Acabaram De Me Avisar Aqui Então Pessoal Vocês Vão Ter Me Aguentar Aqui Estéreo Peço A Você Que Vai Colocando Aqui Para Minha As Perguntas Aqui No Chat Para Que Eu Consiga Ir Atender Ao Pessoal Tá Mas É Isso Pessoal Tudo Tem Estratégia Na Vida Basta Que Você De Verdade Entenda O Que Você Tem De Propósito Como Empresário Se O Seu Propósito For Apenas O Dinheiro Vou Te Dizer Uma Coisa Enquanto O Dinheiro Tiver No Teu Olho Ele Não Estará No Teu Bolso Simples Assim Enquanto Você Focar No Dinheiro O Dinheiro Correrá De Você Agora Quando Você Tiver Propósito De Verdade Como Eliana Que Está Aqui Com A Cliente Nossa Que Tem Propósito De Ajudar De Fato As Pessoas Os Empresários Empreendedores Do Brasil A Performar A Crescer A Pegar Na Mão A Ensinar O Cara Ser Um Gestor De Verdade Ah Mas Esse Não É O Papel Do Contador Meu Querido Eu Vou Dizer Na Nova Economia Você Tem Que Se Reinventar Se Você Não Se Reinventar Sabe O que Vai Acontecer Você Ficará Preso Simplesmente No Passado No Lindo Você Cairá No Ostracismo Caindo No Ostracismo Você Será Atropelado Por Uma Manada De Pessoas Que Já Entenderam A Nova Economia Já Entenderam O Novo Perfil Do Consumidor E Que De Fato O Que Eles Precisam Fazer Para Que A Ok Então Vamos Continuar Aqui Tá Tenho Um Plano De Negócio As Principais Funções De Uma Empresa São Marketing Inovação Se As Funções Da Sua Empresa Contável Não É Voltada Para O Marketing E Para Inovação Você Já Está Para Atrás Ok Hello Marketing Inovação Produzem Resultados Todo O Resto É Custo Se Você Fala Que Marketing É Custo Você Está Errado Se Você Fala Que Inovação É Custo Você Está Errado Marketing Inovação Trazem Resultados Para Você É Que Mais Você Tem Que Se Preocupar É O Que Mais Você Tem Que Ser Estrategista Naquilo Que Você Inova E Como Que Você Demonstra Isso Para O Mercado Tá Agora Como Impulsionar Sua Empresa De Contabilidade Utilizando O Marketing Digital Vamos Finalmente Para Estratégias Já São 17 4 Nós Temos Uma Hora Agora Para Ir Direto Para Estratégias Beleza Então Vamos Lá O Marketing Digital Está Em Constante Evolução Alguém Está Brincando Aqui Comigo Voltando Mesmo O Marketing Digital Está Em Indústria Em Si O Marketing Digital Exige Tempo E Esforço Se Você Contador Não Tiver Tempo E Não Quiser Se Esforçar Eu Vou Dizer Para Você Esquece Estratégia De Marketing Digital Continua Atuando Do Jeito Que Você Está Ok Por Que Não Adianta Ah Não Alex Eu Estou Pagando A Agência Você Tem Obrigação De Gerar Resultado Para Mim Eu Não Obrigação Nenhuma Tem Obrigação De Ser Teu Parceiro Entender A Sua Estratégia Entender Aquilo Que Você Quer Fazer E Criar A Melhor Estratégia Junto Com Você Mas Se Você Não Vem Comigo Eu Não Tenho Interesse No Seu Dinheiro Eu Tenho Interesse Que Você Tenha Resultado Se Você Não Quer Ter Resultado Cara Leva Seu Dinheiro Para Onde For Porque Se Não Puder Ter Resultado Eu Te Dar Resultado Eu Não Preciso Do Seu Dinheiro Desculpa Porque Eu Estou Saindo Do Meu Propósito Que Ajudava A Ter Uma Empresa Próspera Uma Empresa Saudável Uma Empresa Com Propósito Com Responsabilidade Social Ser Um Agente Para Você De Riqueza E De Prosperidade Como Você Se Autodenomina Que Você É Um Agente De Riqueza E Prosperidade Para Empresários Mas Eu Como Especialista Em Marketing Também Tenho O Mesmo Propósito De Transformá-lo Numa Pessoa Rica E Próspera Agora Qual É O Teu Propósito Se Você Tiver Medo De Ser Rico Tiver Medo De Dinheiro Já Começou Errado Entendeu Sem Dinheiro Você Não Consegue Fazer Absolutamente Nada Agora O Teu Foco Não Pode Estar No Dinheiro Dinheiro É Consequência De Um Trabalho Muito Bem Feio Tá Por Isso Que Você Precisa De Muito Tempo E Muito Esforço E O Que É Incrível Sobre O Marketing Digital Para Empresas De Contabilidade É Que O Seu Alcance É Ilimitado Não Tenha É Um Jogo Sem Fim Com Alcance Ilimitado Dependendo Do Tipo De Estratégia Que Você Adotar Você Pode Atender Empresas Geograficamente Falando No Mundo Inteiro E E aí Qual Vai Ser Contador Nós Vamos De Verdade De Fato Com Certeza Criar Estratégias Ou Nós Vamos Ficar Pensando Somente Nos Clientes Que Estão Na Calçada Da Nossa Casa Zona De Conforto Hoje Existe Tecnologia Para Que Você Para Que O Mundo Seja O Quintal Da Sua Casa Então Por que Que Você Se Contenta Somente Com Clientes Do Seu Baio Pensa Nisso Tá Marketing Digital Para Empresas De Contabilidade O que Que É Vamos Lá Marketing Digital Para Contadores É a Soma De Todos Os Esforços De Marketing Que Visam As Pessoas Que Acessam Informações Por Meio De Dispositivo Como Smartphone Tablet Ou Computador E Isso Pode Incluir Marketing De Buscas Através Do Site Landing Pages LPs São Landing Pages Ou Páginas De Capturas Estratégias De SEO E Etc Marketing Nas Mídias Sociais Marketing De Conteúdo E-mail Marketing Automação De Funis E Aí Nós Podemos Falar De Estratégias Até Amanhã Tá Porque Uma Empresa De Contabilidade Deve Investir Em Marketing Digital Essa É A Pergunta Que Você Tem Fazer Para Você Mesmo E Você Precisa Responder Então Como Impulsionar Uma Empresa Contábil Através Do Marketing Digital Vamos Lá Primeiro Tenha Uma Presença Online Forte Anote Isso Aí Contador Você Precisa Ter Uma Presença Online Poderosíssima Não É Só Estar Na Internet Não É Só Estar Na Web É Pensar Numa Presença Digital Muito Forte Alex Mas Serviços De Contabilidade Não Vendem Pela Web Mas Quem Disse Que Uma Presença Digital Forte Garante Simplesmente Venda Mas Eu Tenho Uma Estratégia De Marketing Para Vender Mas Quando Eu Tenho Uma Presença Online Forte Eu Vendo Por Que Porque Eu Ganho Autoridade Autoralidade Entendeu Eu Ganho Audiência E É Isso Que Eu Preciso Fazer Na Internet Porque Quando Eu Tenho A Presença Digital Forte Ou A Presença Online Forte Mostra Que Eu Sou Autêntico Mostra Toda Autenticidade Do Meu Propósito Em si E Aí O Que Acontece Eu Começo A Voar Começo A Rampar Pô Alex Mas Eu Fui Fazer Uma Live Cara Tinha Cinco Pessoas Só Falar Na Live Compensa Eu Fazer Continua Insiste 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 Vai Pensando Nas Estratégias Vai Analisando Começa A Olha Cara Mas Poxa Eu Quero Criar Um Podcast Muito Forte Antes De Você Criar Um Podcast Muito Forte Sabe O Que Você Faz Analisa Os Principais Podcasts Que Performam Para o Seu Público Alvo Liga Lá Para os Donos Do Podcast Falar Eu Gostaria De Participar Do Podcast Você Você Pode Me Entrevistar No Podcast Para Falar Cara Mas Por Que Você Quer Participar Eu Sou Contador De Sucesso Sou Uma Pessoa Que Cuida De Empresas Tem Algumas Alterações Muito Importantes Que O Governo Lançou Entendeu Eu Vejo Quem É O Público Do Seu Podcast E Eu Tenho Certeza Que Se Eu For Apresentar O Que Eu Tenho Para Apresentar No Seu Podcast É Aumentar Sua Audiência Em X O Público Vai Te Agradecer Começa A Fazer Isso Com Um Com Dois Com Três Começa A Aparecer Nesses Podcast E Aí Você Vai Ver Tem Gente Que Nem Precisa Criar Um Podcast Entendeu Tem Gente Que Simplesmente Faz O Que Participa Do Podcast De Outras Pessoas E Ganha Uma Relevância Incrível Então Isso É Ter Uma Presença Online Muito Forte Tá O Primeiro Passo Para Qualquer Estratégia Digital De Sucesso É Construir Uma Marca Forte Uma Presença Online Se Você Não Fizer Isso Qualquer Outra Coisa Que Fizer Será Uma Perda De Tempo E Dinheiro Para Sua Empresa Alguns Elementos Para Uma Presença Online Incluem Primeiro Um Site Contável Atraente Fácil De Usar Interativo Um Site Que Seja Para O Público Não Para Você Ele Não Tem Que Fazer Sentido Para Você Ele Tem Que Fazer Sentido Para Quem Navega Nele Ele Tem Que Fazer Sentido Para Quem Busca Lá No Google Então Por Isso Que Ele Precisa Ser Otimizado Para Os Motores De Busca Ele Precisa Ter Um Blog Ativo Informativo Atualizado Regularmente Cara Se For Para Você Ter Um Blog Com A Última Matéria Que Você Tem Lá Se De 2019 Você Mostra Conceito De Que Você É Ultrapassado De Que Você Não É Uma Pessoa Que Tem Tenacidade Alguma Sagacidade Alguma E Que Você É Desatualizado Lembra Do Que Eu Falei De Que Você Tem Que Cuidar Da Sua Imagem Se A Pessoa Entra No Site Da Tua Empresa E Pega Informações Desatualizadas Você Está Passando Por Subconsciente Dessa Pessoa Sabe O Dias No Nosso País Tem Aí De 45 50 60 Tem Dias Que Até 100 Alterações Regulatórias Você Acompanha Tudo Isso E Se Você Não Acompanha Uma Que Diga Respeito Diretamente A Minha Empresa E Gerar Um Prejuízo Para Então Todas Essas Mensagens Você Começa A Passar Para O Público Alvo Quando Você Mostra Que Você Tem Por Exemplo Um Blog Desatualizado Mas Nem Que Você Faça Um Trabalho De Curadoria Especificamente Procura Os Principais Portais Que Fala Sobre Empreendedorismo Começa A Compartilhar Conteúdo Com Autorização Desses Portais No Teu Site Faz Um Breve Comentário Lá Pessoal Hoje Encontrei Essa Matéria Que Incrível Que Está Falando Sobre Empresas Simples Nacional Terem Direito A Recuperação De Crédito Regime Monofácio Você Sabia Que Você Pode Estar Pagando Imposto A Mais Leia Matéria Na Íntegra Que Você Vai Entender Sobre O Que Estou Falando Ponto Acabou Será Que Você Não É Capaz De Criar Um Parágrafo Como Esse Que Acabei De Criar Agora Tenho Certeza Que Você Basta Você Querer Site Otimizado Para Os Motores De Busca Como Google O Google Funciona Gente Basicamente Como Uma Livraria Uma Grande Livraria Se Você Chega Hoje Por Exemplo Lá Na Livraria Sarai Você Chega Procura Um Vendedor Ele Vai Lá E Fala Quero Comprar Um Livro Do Anderson Nantes Ok O Livro Marketing Para Contadores O Cara Vai Chegar Lá Vai Colocar Nome Do Autor Anderson Ele Vai A Sessão Que Tá O Livro Ele Vai Direto Na Prateleira E Fala O Livro Tá Aqui Se Tiver O Livro Lá Na Livraria Beleza O Google Da Mesma Forma Os Sites Que Estão Melhor Estruturados Para SEO Que Nada Mais É Do Engenharia Para Motores De Busca Ok Trabalhada Através De Palavras Chaves Específicas A Hora Que Pessoa Faz Uma Busca Lá Do Jeito Dela Entendeu Melhorar Gestão Financeira Da Empresa Coloca Desse Jeito Se Você Tiver Conteúdo Bem Otimizado Bem Estruturado Dentro Do Teu Blog Por Exemplo Nesse Sentido O Google Em Mil Segundos Traz Você E Mostra Você Para O Teu Público Alvo Alex Mas Esse Conteúdo Tem Alguma Coisa A ver Para Vender Contabilidade É Lógico Que Tem O Importante Atrair Esse Cara Para Dentro Do Meu Site Atrair Ele Para Dentro Do Meu Site Coloco Atributos Dentro Do Meu Artigo Que Faz Que Veja Outras Coisas Que Eu Faço Nele Eu Ativo Nele Necessidades Que Nem Ele Sabia Que Ele Tinha E Onde A Maior Fatia Do Dinheiro Está É No Público Que Está Distraído Na Internet É No Público Que Está Ali Simplesmente Fazendo O que Navegando Distraindo Querendo Resolver Os Problemas Eu Não Entro Na Internet Para Comprar Nada Gente O Único Lugar Que Eu Entro Para Comprar Se Mercado Livre Agora Quando Eu Não Acho No Mercado Livre Sabe O que Eu faço Eu Busco Lá No Google Segundo A Minha dor Se Com Com dor Nas Costas Dois Na Perna Dor No Joelho Quero Comprar Um Tênis Para Corrida Vou Correr Agora Eu Vou Lá Jogo Lá Ele Mostra Os Melhores Tênis Os Tênis Que Aguenta Melhor Performance Que Estratégia De SEO Google Meu Negócio Bem Trabalhado Que Agora Nem Chama Mais Google Meu Negócio Google Profile Entendeu Tem Que Trabalhar Bem Uma Das Melhores Estratégias Que Tem Para Você Atrair Lead Você Trabalhar Bem Google Meu Negócio Google Profile Fotos Atualizadas Endereço Contato Sempre Atualizado Você Pode Postar Artigo Lá No Google Profile Entendeu Tem Uma Série De Estratégias Que Você Pode Criar Fazer Campanha Inclusive De Links Patrocinados No Google Meu Negócio Deixa Rodando Uma Campanhazinha Lá 500 Pilas Por mês Para Abertura De Empresa Por Exemplo Vai Deixando Rodando Ótios Deixa O Algoritmo Se Acostumar Com Você Deixa O Algoritmo Acostumar Com O Público Algo Que Você Quer Deixa O Algoritmo Mandar Lead Para Começa A Entender O Público E Começa A Entender Onde Você Encaixa Esse Cara Dentro Da Sua Esteira De Produtos Não Tem Simplesmente Produtos Cobrados Produtos Que Trazem Recurso Monetário Para Você Eu Tenho Produtos De Cunho Gratuito Que Eu Estou Fazendo Aqui Agora Eu Estou Cobrando Nada Para Você Mas Isso Está Gerando Muito Conte Para Que Para Que Uma Na hora Você Olha Você Entenda A Autoridade Do Grupo DPG Você Entenda A Autoridade Da Marta Você Fala Cara Faz Sentido Eu Quero Fechar Contrato Com Aquela Agência Primeiro Você Pode Tentar Fazer Você Depois Você Pode Pegar E Falar Você Falou De Uma Estratégia Do Google Meu Negócio Achei Muito legal A DPG Faz Isso Para mim A A gente Faz Tá Marketing Mídias Sociais Marketing De Conteúdo Resenhas E Depoimentos Quem Melhor Para Vender Para Você Do Que O Seu Próprio Cliente É O Dinheiro Mais Barato Que Tem Então Pegue O Teu Cliente Se Relacione Com Faça Com Que Ele Fale Bem De Você Na Internet Tá Se Ele Falar Bem De Você Eu Vou Dizer Não Tem Para Ninguém Ele Vende Porque Iguais Vendem Para Iguais Beleza Você Falando Mesmo De Você É Uma Coisa Um Agente Transformado Por Você Falando Sobre Você Tem Um Poder Infinitamente Maior Pensa Nisso Segundo Projete Seu Site Profissionalmente Quando Você Pensou Em Construir O Teu Escritório Contável Você Pensou Numa Recepção Bem Feita Você Pensou Num Conforto Ali Para Os Profissionais Estão Trabalhando Você Pensa Em Como Cliente Vai Chegar No Teu Escritório E Ver Como Que É Realmente De Fato Se Você É Caro Organizado Se Não É O Nível De Conforto Que Você Quer Gerar Para Teu Cliente Ou Não Na Internet Não Tem Tem Diferença O Projeto De Um Site Funciona Basicamente Como Projeto Arquitetônico Para Tua Sede Para Tua Casa Para Tudo Que Você For Fazer Se Você Projetar O Teu Site De Qual Que A Meu Sobrinho Faz É Só Um Folder Zinho Eletrônico Coloca Lá Só Para Ter Os Contatos Para Tendo Sinto Novamente Eu Digo Você Tá Falando Mal De De Convencimento Para Que A Pessoa Em Questão De Mil Segundos Seja Convencida A Permanecer Navegando No Teu Site Olha Que Interessante Isso É um Assunto Que Dá Uma Aula Inteira De Duas Três Horas Só A Primeira Dobra De Um Site E Os Atributos Que Precisa Conter Ali E Quem Sabe Diz Os Profissionais Que Criam Sites Criam Sites Profissionalmente Da Empresa Seja Que For É Essa Construir Sites Tá Então Site Projetado Profissionalmente Precisa Ter Um Design Responsível A Qualquer Tipo De Device Ou Tela Dispositivos Que Seja Fácil De Usar Em Qualquer Smartphone Por Exemplo Como Tá O Teu Site Contador Desafio Você Agora Olha Vê Se Ele Está Visível Se Para Alguém Que Tem Problema De Visão Por Exemplo Ou A Pessoa Precisa Ficar Dando Zoom Para Aumentar A Tela Se Ele Fica Dançando O Que De Mais Importante Tem Aí O Site Responsivo É Bem Trabalhado Nesse Sentido Tá Fontes Atraentes E Fáceis De Ler Cores Que Representam A Sua Marca Seja A A Grada Veis A Usage Pessoal Muito Cuidado É Aquele Conceito Do Fast Food Você Vê Que Fast Food Utiliza Cores Gritantes Porque Na Psicologia Das Cores Quando Você Tem Por Exemplo Vermelho E Amarelo Junto Dá Uma Agonia Mental Muito Grande Nas Pessoas E As Pessoas Querem Sair Rapidamente O Conceito De Um Fast Food É O Que São Lanches Rápidos É Para Você Comer Rapidamente E Sair Você Pode Observar Que Por Exemplo Outback Da Vida As Cores São Mais Pastéis Mais Pastéis O Ambiente Mais Aconchegante Mais Requintado Por Que Você Passa Horas Ali Mas Você Não Consegue Passar Horas Se Você Não For Molecão Dentro De Um Fast Food Por Que O Ambiente Não É Adequado Para Você Passar Hora É Um Ambiente Projetado Para Você De Preferência Comprar No Drive Thru E Comer Em Outro Lugar Ou Então Para Você Levar A Criançada Criançada Gosta Desse Negócio De Cura Agora Quem É O Público Alvo É Isso Que Você Precisa Entender Imagens Relevantes Originais Que Representem Sua Mar Muito Importante Você Trabalhar O Conceito Quem É O Seu Público Alvo A Diversidade De Raças Que Existem No Brasil Tem Pessoas Que Querem Sites E Não Querem Fotos De Pessoas Eu Quero Atender Pessoas Mas Eu Não Quero Pessoas No Site Como Que As Pessoas Se Identificam Que Tipo De Serviço Que Você Está Oferecendo Ah Cara Eu Quero Um Conceito De Totalmente Digital Não Terá Atendimento Humanizado Não Terá Absolutamente Nada Então Bacana Ah Cara Eu Trabalho De Que Realmente Vai Atender Eu Coloco A Minha Foto Como Empresário Ali Na Página Sobre Eu Quero Saber Com Quem Ele Está Falando Entendeu E Assim Sucessivamente Mas Fotos Profissionais Não é Foto Tirada Por Celular Mostrando Sombras É Foto Profissional Mesmo Invistam Nisso Menu E Navegação Fáceis De Usar Que Tornem Mais Fácil Para Os Visitantes Contrarem O Que Precisam No Seu Site Link Para Suas Mídias Sociais É Muito Importante Fazer Ele Navegar No Seu Sistema Futter Rodapé Com Mapa Do Site Mensagem Clara E Objetiva Sobre O Que Você Resolve Logo Nos Banners CTA Chamada Para Ação Gente Tem Gente Que Me Exige Aqui Dizer Assim Responsabilidade Agilidade Idoneidade Uns Jargões Corporativos Que Fazia Sentido Na Da De 60 Mas Que Hoje Não Faz Mais A Partir Do Momento Que Você Tem Que Escrever No Teu Site Que Você É Idoneo Qual É A Dor Do Do Teu Cliente De Fato O Que Que Você Resolve Para Ele Para De Falar Sobre Não É Sobre Você Um Um Site Um É Sobre Páginas O Sabe Um Site É Sobre O Que Você Resolve Para As Pessoas O Que Que Você Resolve Mostra Isso Logo De Cara No Teu Site Beleza Blog É O Tanque De De Conte Não Adianta Absolutamente Nada Você Ter Um Carro Sem Combustível Para Andar Tem Gente Que Contrato Site Da BPG Não Contrato Blog Não Contrata Conteúdo Aí Liga Que Reclamando Que O site Dele Não Arranquei Que Não Tem Tráfego Que Não Tem Nada Você Não Tem Combustível Você Comprou Um Carro E Colocou Na Garagem Colocou O Carro Na Garagem Deixou Encostado Não Adianta Absolutamente Nada Se Você Não Abastecer Ok Ah Mas As Pessoas Entram No Meu Site Uma Vez E Não Volta Se Não Tem Atualização No Site Você Lê Jornal Da Semana Passada Não As Pessoas Também Não A Partir Do Momento Que Eu Vim Uma Coisa No Teu Site Depois Eu Não Vim Mais Novidade Nenhuma Eu Vou Voltar Lá Para Que Diz Para Mim Entendeu A Não Ser Para Para o Cara Que Faça Sentido Contratar Uma Empresa De Contabilidade Já Na Hora No Ato Mesmo Ali Pum Que São Pouquíssimas Pessoas Que Estão Dispostas A Fazer Isso Entendeu Eu Preciso Me Relacionar Atrair Converter Relacionar Vender Lembra Desse Conceito Esses Pilares É Isso Eu Preciso Atrair Pessoas Para Dentro Do Meu Site Eu Preciso Mostrar O Que Eu Preciso Ter Atributos De Conversão Preciso Dar Material Rico Então Planilhas Infográficos Um Monte De Coisa Que Faça Sentido Para Empresário Trago Ele Para Um Funil De Nutrição A Partir Dali Eu Começo A Me Relacionar Nesse Funil Seja Pelo Whatsapp Seja Pelo E-mail Por Onde For Entendeu Entenda A Necessidade Desse Cara E Aí Sim Chama Esse Cara Para Vamos Bater Um Popo Faz Sentido Não Faz Vendo Para Ele É Aquilo Paquera Namoro Noivado Casamento Não Chegue Em Alguém Direto Que Quanto Mais Você Educa Mais As Pessoas Confiam Conteúdo Serve Para Isso Serve Para Educar Serve Para Fazer Com Que O Público Entenda O Que Você Faz Trabalhe Bastante Cenários Nos Seus Conteúdos Contextos Estudos De Casos E Etc E Você Vai Ver O Quanto Você Irá Prefando Basta Que Você Tem Alguém Para Te Ajudar Nessa Estratégia Tá Página Formulário De Contato Simples E Objetivo Chat Whatsapp O Botes Para Contato Imediato Dos Leads Um Formulário De Contato De Preferência Mais De Uma Página Para Facilitar A Vida Da Pessoa Que Está Navegando No Seu Site Se Ela Quiser Fazer Contato Com Você Basicamente Essa estrutura De Pesquisa É Especialidade Complexa Em Marketing Digital Por Isso Deve Ser Trabalhado SEO Da Seguinte Forma Só Para Vocês Entenderem Algumas formas SEO Local Busca Local Onde Você Está Localizado É Muito Importante Você Trabalhar Ali No NAP Do Google Meu Negócio O Local O Maps Entendeu Tudo Isso Por Que Uma Pessoa Que Faz Uma Busca Contabilidade Na Região Que Você Está Se Ela Faz Pelo Celular A Primeira Coisa Que O Google Pergunta Para Ela É Se Google Deseja Saber A Sua Localização Se A Pessoa Der Ok O Google Vai Buscar As Empresas Que Estão Mais Próximas Dela Ali Para Posicionar É Muito Importante Você Trabalhar O SEO Local SEO Local Começa Com Páginas Individuais Para Cada Serviço Que Você Fornece Cada Página Deve Ser Direcionada A Palavra Chave Locais Como Contabilidade Em Uma Cidade Contabilidade Do Seu Nicho Em Sua Cidade Ou Serviços Fiscais Do Seu Bairro Por Exemplo Tá Então Isso Aqui Eu Estou Trabalhando O SEO Local Alex Mas A Pessoa Não Faz A Busca Dessa Forma Não Mas Eu Estou Mostrando Para O Algoritmo Que Eu Sou Da Cidade X E Que Eu Presto Serviço Y Então Quando A Pessoa Faz A Busca Pelo Serviço Y Na Cidade X O Algoritmo Me Mostra Beleza As Práticas SEO Recomendadas Para Um Site Contábil Demonstra Que Você Deve Incluir Sua Palavra Chave Alvo Em Por Isso Deve Ser Trabalhado SEO Da Seguinte Forma O RL Da Página Sabe Lá Em Cima O Seu Endereço www Minha Contabilidade .com .br Barra Por Exemplo Estou Trabalhando SEO Local São Paulo Então Contabilidade Em São Paulo BPO Financeiro Em São Paulo Contabilidade Para Médicos Em São Paulo Entendeu Aquilo Que Salve E O Nome Do Seu Da Sua Cidade Beleza Título Da Página O Título Da Página Nada Mais É Do Que Quando Você Vê Aquele Banner Com Serviços De Contabilidade Gestão Contábil Gestão Fiscal Departamento Pessoal Serviços Paralegal Trabalho Ali No Título Também A Palavra Chave Se Você Incluiu A Cidade Inclui A Cidade Também Beleza No Primeiro Parágrafo De Um Texto Em Sua Página No Título Na URL Da Página No Título Da Página No Primeiro Parágrafo Então Ali Cada Parágrafo Com No Máximo 50 Palavras Não Mais Que Isso Porque Senão Você Prejudica A Legibilidade De Uma Página Ok E Você Vai Fazer O Que Trabalhar A Palavra Chave Ali No Começo Né Nós Da Chave Fora Assessoria Contábil Em E Aí Você Começou Desde 1900 E Não Sei Quanto Atendendo Você Vai Montar O Texto Aí Falando Mais De Benefícios Esquece Aquela Coisa De Você Trabalhar Muita Lista De Serviços Já Está No Escopo Do Seu Contrato Não Faz Sentido Nenhum Você Falar Para O Empresário Como Eu Por Exemplo Que Você Faz Esped Que Eu Não Estou Buscando Lá Na Internet Não O Cara Quando Entrar Lá Ele Precisa Entender Os Benefícios Do Que Você Faz Imagina Se A Toyota Explicasse Para 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 Min O Por Que Tem A Rebimboca Da Parafuseta No Motor Do Meu Carro Entendeu Não Funciona Tá Aqui A Mesma Coisa Texto Alternativo Da Coloca Contabilidade Em Indaiatuba Por Exemplo Olha Na Foto Quando Aparecer Lá No Google Imagens Vai Aparecer A Imagem Da Sua Contabilidade Tá Em Textos Âncoras E E Por Diante Você Pode Trabalhar Diversas Estratégias Tá Configure Um Perfil No Google Profile Sem Um Perfil Sua Empresa Não Aparecerá Nos Resultados De Pesquisa Do Pacote Local Do Google Que Aparece Acima Das Listas Orgânicas Como Google Maps Por Exemplo Então Você Tem Lá Os Anúncios Tem O Google Maps Para Depois Começar Os Sites Que Se Posicionam Organicamente Então Você Faz Assim Você Pega Você Coloca O Que Você Coloca Lá O Seu Google Profile Muito Bem Organizado Com Seu Local Suas Fotos Coisa Que A Hora Que A Pessoa Fizer A Procura Vai Aparecer No Google Maps Ali Você Também Tá Horário Despediente Bem Definido Endereço E Número De Telefone Fotos Atualizadas As Categorias De Negócios Certas Para Que Você Atrai O Público De Alvo Certo Trabalho Pesquisa Por Voz Muito Importante Gente Hoje Em Nexa Cortana E Assim Por Diante Então As Assistentes Virtuais São Extremamente Populares Estão Se Tornando Cada Vez Mais Populares Embora O SEO Local Seja Inegavelmente Importante Outra Tendência De Pesquisa Que Você Precisará Abordar Os Assistentes Virtuais Pensem Nisso Porque Isso Tem Trazido Um Resultado Espetacular Pessoal Façam Perguntas Eu Estou Me Sentindo Sozinha Aqui A Mara Me Abandonou Hoje Acho Que Ela Me Colocou Nesse Desafio Com Vocês Estar Quantas Pessoas Nós Temos Ao Vivo Tem Alguém Perguntando Coloca As Perguntas Para Nós Que Sejamos Mais Interativos Que Virou Uma Palestra Quase Um Monolo Aí Eu Estou Procurando Trazer O Máximo Do Que Eu A Marta Tem Que O Anderson Hernandes Tem Que Muitos Outros Profissionais Tem Mas Eu Não Corro Do Desafio Eu Estou Aqui Com Vocês Aí Vamos Eu Estou Falando Eu Estou Falando Você Deixar Eu Fico Aqui Até Amanhã Cedo Entendeu E Vou Falando Do Meu Jeito Da Minha Forma Para Algumas Pessoas Faz Sentido Para Outras Não Faz Sentido Algum Outras Pessoas Preferem Ouvir A Marta Falar Outras Preferem Eu Mas A Coisa Vai Acontecer Tá Legal Não Tem Pergunta Façam Perguntas Pessoal Até Agora Está Fazendo Sentido Pelo Menos Dá Um Joinha Se Está Fazendo Sentido Para Vocês O Que Vocês Ouviram Até Agora Tá Que Estão Alguns Outros Componentes Principais Da Otimização De Pesquisa Por Voz Conceito Pergunta Igual Falei Lá May Pode Ter Funcionário Concentre Se Numa Palavra Chave Exatamente De Cauda Longa May Pode Ter Funcionário É Uma Frase Ok Concentre Se Aí Numa Palavra Chave De Cauda Longa Por Exemplo Gestão Financeira Para Médicos Existe Muita Busca Sobre Isso Na Internet Então Pense Nas Palavras Chaves De Cauda Longa Não Só Uma Palavra Chave Primária Por Exemplo Contabilidade Coloquei Só Contabilidade Não Pô É Muito Concorrido Quando Eu Coloco Palavras Compostas Já Começo Pensar No Conceito De Long Tail Ou Calda Longa Tá Inclua Palavras De Preenchimento Como D E D No Pare Porque Para Tornar Suas Perguntas Mais Coloquiais Tanto Quanto Possível Concentre Se Nas Perguntas Que As Pessoas Do Seu Público Alvo Provavelmente Farão Onde Você Tem Essa Ideia Das Perguntas Que As Pessoas Fazem Exatamente Das Ligações Que Elas Fazem Para Vocês Todos Os Dias Mas Alex Eu Estou Buscando O Público Alvo Na Internet As Pessoas Estão Me Perguntando Cara Lógico Que Então Você Tem Uma Base De Clientes Que Liga Para Você Todos Os Dias Que Tem As Mesmas Dores Que O Cara Que Está Lá Na Rua Tem Então Cria Uma Página De FAQ No Teu Site Por Exemplo E Vá Respondendo Essas Perguntas Então Vambora Vamos Para Cimar Que Legal Muito Obrigado Pessoal Está Fluindo Muito Bem Vamos Para Cimar E É Isso Então Coloque Em Palavras Chaves Que Faça Sentido Uma Página De FAQ É Uma Das Páginas Que Podem Ser A Maior Turbina De Um Site Para Que Você Performe Várias Palavras Chaves De Cauda Longa Ali Respondendo A Perguntas Para Que As Pessoas Que Utilizam Isso Aqui Por Voz Consigam De Fato Encontrar Você É Uma Tendência Muito Grande As Pessoas Estão Preguiçosas Até Para Digitar Quase Que Sejam As Palavras Chaves Que Você Usar Certifique-se De Inclui-las Em Lugares Importantes Do Seu Conteúdo Inclusive Incluindo Na tag Do Título Subtítulos No Textos Nos Hiperlinks Entendeu O que Que São Hiperlinks Gente Vamos Supor Que Durante Um Texto Você Já Tem Um Artigo Dentro Do Seu Site Lá Falando Sobre Gestão Financeira Ou Sobre A Importância Do Contador Para Uma Pequena Empresa Ok Aí Você Tá Trabalhando Um Outro Conteúdo Sobre Gestão Financeira E Aí Você Coloca A Importância De Um Contador Na Gestão Financeira De Uma Pequena Empresa Entendeu Então O que Você Vai Colocar No Trecho A Importância Do Contador Você Vai Colocar Um Hiperlink Lá Para Que Para Que A Pessoa Clique Ali E Vá Para O Artigo Que Fala Sobre A Importância De Contador Para Pequenas Empresas Que Aprofunda Mais O Conceito Da Importância De Contador No Artigo De Gestão Financeira Foi Só Uma Frase Mas Você Tem Conteúdo Ali Dentro Do Teu Site Que Faz O Que Faz Que Aprofunde Assuntos Que Você Julga De Extrema Importância Para Que As Pessoas Te Procurem Então Começa Hiperlinkar As Palavras Chaves Em Tag Out Para Imagem E Sua Meta Descrição Meta Descrição Ou Meta Description Para Quem Não Sabe É Exatamente A Descrição Do Seu Artigo Que Aparece Na Busca No Google Tá Então Quando A Pessoa Faz Uma Busca Encontra Sua Empresa De Contabilidade Lá Ranqueada Na Primeira Segunda Terceira Posição Logo Abaixo Você Vê Que Tem Uma Descrição Aquela Descrição Pode Ser A Grande Responsável Do Cara Clicar Ou Não No Link Que Aparece Para Ele Eu Considero A Página Do Google Como A Vitrine De Uma Grande Confeitaria Ok Um Bolo Mal Confeitado Na Vitrine Ou Na Principal Vitrine De Uma Grande Confeitaria Faz Com Que Esse Bolo Não Seja Vendido Então Muitas Vezes Você Pega Lá No Resultado Do Analytics Por Exemplo 10 Mil Impressões Sobre A Palavra Chave Que Você Trabalha Nossa Que Legal 10 Mil Impressões Eu Estou Aparecendo Na Primeira Página Do Google Olha Que Legal Estou Aparecendo Nos Resultados De Pesquisa Mas Aí Você Olha Tem 10 Cliques Só 10 Mil Impressões 10 Cliques 0,1% Entendeu O que 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 Você Precisa Fazer O DPG Vem Cá Cara Você Mostrou 10 Mil Impressões 10 Cliques Significa Que A Meta Description Do Meu Do Meu Artigo Tá Ruim Que A Headline Do Meu Artigo Não Tá Tão Boa Porque Eu Apareço Nas Pesquisas Mas As Pessoas Não Clicam Elas Não Se Interessam Vamos Otimizar Melhor Esse Título Aí Essa Meta Descrição Isso Você Pode Fazer Você Mesmo Faz No Teu Site Também Se Você Tem Uma Agência Para Fazer Isso Cobre A Sua Agência Se Você Não Tem Começa Você Mesmo A Prestar Atenção Disso Seja Bem Persuasivo Tenha Palavra Chave Ali Entendeu E Chame As Pessoas Para Se Relacionar Com Você Tá Quatro Crie Conteúdo Atraente Para O Seu Público Alvo É Muito Importante Que Conteúdo Fale Do Seu Público Alvo Dos Problemas Dele Daquilo Que Você Resolve Para Ele Conteúdo Não Tem Que Falar De Você Não Tem Que Ser Bonito Para Você Tem Que Ser Funcional Eu Costumo Dizer Que Serviço De Contabilidade É Chato Para Caramba Mas Aquilo Que Não Dá Para Ser Legal Precisa Ser Útil Escrevi Lá Um Texto Lá Na MEC Lá Agradecendo A Você Como Cliente Por Você Querer Resolver Todas As Burocracias E Conformidades Da Minha Empresa Que Para mim É Uma Coisa Chatíssima Mas Você Adora Cuidar E Que Bom Que Tem Do Mesmo Jeito Que Me Chamam De Louco Por Ser Uma Agência Lichada Somente Empresas De Contabilidade Quase Todas As Outras Desistem A DPG Está Há 20 Anos No Mercado Fazendo A Mesma Coisa Ajudando Contadores A Prosperar Por Que Nós Amamos Vocês Então É Exatamente Isso Nós Criamos Conteúdo Que Faça Sentido Para Vocês Precisam Criar Conteúdo Que Faça Sentido Para O Público Alvo De Vocês Seja Atraente Para Eles Que Demonstra Que Vocês Resolvem Então Vocês Podem Incluir Obviamente O Blog Não É A Única Ferramenta Utilizada Como Forma De Conteúdo Pode Ser Usada Para Alavancar A Presença Digital Você Também Pode Tentar Além De Artigos Aqui É O Componente Essencial Para Quero Sites Com Blogs Atrai 55% Mais Tráfego Do Que Sites Que Não Tem Blogs Mas Além Disso Você Pode Colocar Postagens De Convidados Você Pode Colocar Ebooks Podcasts Webinários Artigos Trocados Com Portais De Relevância Pro Seu Público Alvo Ok Estudos De Caso Postagens De Mídia Social Tem Muita Coisa Que Você Pode Fazer Aí No Marketing De Conteúdo Da Sua Empresa Tá O Marketing De Conteúdo Para Empresa Contabilidade Trata Da Atração De Leads O Conteúdo Que Você Cria Deve Responder As Perguntas Mais Frequentes Uma Página De Demonstrar Sua Experiência E Sua Autoridade Quando Você Se Torna Autoridade Você Cria Autoralidade Demonstra Sua Autenticidade Você Ganha Sua Audiência É Isso Que Você Precisa Pensar Na Geração De Conteúdo Em Qualquer Canal De Distribuição Desse Conteúdo Da Sua Empresa Contável Vou Distribuir Canal No LinkedIn O Que Que Faz Sentido Pro LinkedIn Instagram O Que Que Facebook Que Faz No Blog Da Minha Empresa Em Qualquer Lugar Falando Em Marques Tradicional P de Praça É Exatamente Onde Eu Distribuo O Meu Conteúdo Para Atrair Pessoas Para O Meu Ecossistema De Marca Tá Quinto Promova Sua Empresa De Contabilidade Nas Mídias Sociais Isso É Uma Estratégia Mais Importante Gente Pode Levar Muito Tempo Para Construir Uma Presença Online Forte Mas Uma Hora Onde Você Pode Ter Uma Grande Melhoria Rapidamente Nas Mídias Sociais Embora Reconheçamos Que Algumas Empresas De Contabilidade Relutem Tornar As Mídias Sociais Parte De Sua Estratégia De Marketing Digital Nós A Recomendamos Porque Sabemos Que É Uma Das Melhores Maneiras De Atingir O Público Al Vou Dizer Para Você Que Você Vai Vender Contabilidade Pela Mídia Social Não Mas É Uma Das Melhores Estratégias Para Você Se Relacionar E Referenciar O Teu Site Que É O Núcleo Da Sua Estratégia De Marketing Digital Muito Obrigado Gustavo Obrigado Estamos Juntos Vamos Mídia Social Precisa Ter Uma Semântica Se Você Analisar Os perfis Do Instagram Que Mais Performam Eles Falam De Um Assunto Especificamente Alex Mas Como Que Eu Vou Falar De Um Assunto Especificamente No Instagram Exemplo Serei Mais Genérico Falarei Sobre Negócio Sobre Empreendedorismo Sobre Business Sobre O Grande Jogo Corporativo O Grande Jogo Corporativo Exige Várias Táticas Estratégias Para Que O Empresário Faça Com Que O Negócio Dele Performa Alex Mas Eu Trabalho Com Nichos Específicos Se Eu Não Colocar O Nixo Específico Como Atrai O Carro Usa A Persona O Avatar O Seu Nicho De Interesse O Seu Público Algo De Interesse Como Exemplo Nos Seus Descritivos Eu Não Preciso Colocar Lá Na Imagem Coloco Na Gestão Financeira Para Divulgar O Médico Fica Lá Chupando De Esperando Vim A Próxima Postagem Nem O Médico Entende Que Você Resolve O Problema Dele E Nem O Algoritmo Do Próprio Instagram Sabe O Que Você Faz Agora Se Você Tem Uma Semântica De Negócios E Você Usa Semântica Para Você Fazer Pesquisas Dos Principais Perfis Do Instagram Por Exemplo Como Estamos Falando E O Que Mais Performa Nos Principais Perfis Do Instagram Sobre Empreendedorismo Quais As 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 Falam Eles Têm Uma Semântica De Conteúdo Falando Só Sobre Negócio Ou Eles Têm Conteúdo Motivacionais Eles Utilizam Conteúdos Mais Lúdicos Como Meme Por Exemplo Carrosséis Vídeo No Reels Entendeu Vídeo No IGTV Para Que Serve Um Vídeo No Reels Para Que Eu Atraia Mais Seguidor É Um Vídeo Curto Precisa Fazer Muito Sentido Eu Preciso Ser Cirúrgico Ali Eu Atraio Servidor Eu Não Vou Aprofundar No Conteúdo No Reels Não Dá Tempo Ok Então Eu Falo De Alguma Coisa Que Causa Forte Impacto A Pessoa Fala Pô Esse Cara É Bom Eu Vou Seguir Entendeu Stories O Tempo Inteiro Atração De Seguidores Video No IGTV Vídeos Nuggets Pode Criar Vídeo Longo Para Seguindo 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 Com Assuntos Que Respondam Dúvidas Do Dia A Dia Do Seguindo Sabe Que Vai Acontecer Você Ganhará Uma Coisa Chamada Autoridade Mas Alex Você Falou De Um Conceito De Autoralidade Ué Fala Da Mesma Coisa Que Anderson Fernandes Fala Lá Mas De Forma Diferente Ele Eu Fala Na Contabilidade Que Estão Voando Pega Os Temas Deles E fale Do Seu Jeito Grave Vídeo Do Seu Jeito Com A Sua Forma De Falar Roube Como Um Artista Mas Faça Alguma Coisa Porque Se não Só Fica Para Trás Que Não Faz Nada Gente Ou Criar Criar Um Funil De Vendas No Instagram Para Você Performar E Vender É Sensacional A aula Do Bruno E Ele Explica Muito Bem Esses Conceitos Dos 4 As Autoridade Autoralidade Autenticidade Para Gerar Audiência É Incrível Eu Não Perderia Por Nada Se Eu Quisesse Performar No Instagram Eu Vejo Muita Gente Dizendo Que Entende De Instagram Eu Vejo Muita Gente Falando Que Voa No Instagram Mas Eu Não Vejo Ninguém Voar Como Eu Vejo O Bruno Voando Nas Aulas Que Ele Dá Eu Recomendo Para Caramba Não É Porque O Grupo DPG Não É Porque Realmente O Algoritmo Ele Foi Entender Como Performa Para Que Para Fazer O Negócio Voar E A Coisa Está Voando Gente Um Dia Nós Pegamos Aqui Damos Uma Não Adianta O Seu Público Está Lá No LinkedIn Você Publicando No Instagram Configure O Seu Perfil Profissionalmente Compartilhe O Tipo Certo De Conteúdo Inclua Recursos Visuais Muitos Recursos Audiovisuais Principalmente Trabalhe Muito Bem As Hashtags As Hashtags Funcionam Exatamente Como As Palavras Chaves No SEO Se Você Não Trabalhar Bem As Hashtags Você Não É Encontrado Contabilidade Consultiva Contabilidade Não Se Atrai Mais Contador Para Seu Perfil Do Que Cliente Quais São As Dores Seus Clientes Analisa As Hashtags Que Melhor Performam Nos Perfis De Empreendedorismo Entra Lá No Instagram Do Sebrae Quais As Hashtags Que Eles Usam Para Cada Assunto Quais As Hashtags Que A Mentalidade Milionária Usa Que Não Sei Quem Usa Começa A Ver Os Perfis Que Mais Performam Ok E Começa Analisar As Hashtags Que Você Precisa Usar Pô Alex Mas Não Faz Muito Sentido É Primeiro Eu Quero Atrair Atraia Atraia Encha Sua Loginha Depois Faça Que Pessoas Que Comprem Produtos De Loginha Fiquem Dentro Da Loginha Que Não Interessa Não Adianta Você Falar Que É 10.000 Seguidores 50.000 Seguidores 100.000 Seguidores Se só 100 Compram De Você Tenha 100 Pessoas Te Seguindo Que Faça Sentido O Seu Conte Para Ela E Quando Você Oferecer Alguma Coisa Ela Levante A Mão Para Você Seguidores Demais É Métrica De Vaidade Eu Preciso Ter Seguidores Mas Seguidores Engajados Como Diz O Nosso Amigo Bruno Entendeu Seguidor Engajado É Aquele Seguidor Que Interage Comigo E Aquele Seguidor Que Quando Eu Faço Uma Oferta Ele Levanta A mão Para Comprar De mim Não Faz Sentido Ah Cara Mas Eu Quero Ter 10.000 Pessoas No meu Instagram Faz Muito Sentido Cara Tenta Colocar 10.000 Pessoas Dentro Da Sua Casa Tenta Colocar 10.000 Pessoas Dentro Da Sua Empresa Que Sentido Vai Fazer Nenhum Entendeu Você Precisa Ter Pessoas Que Façam Sentido Para Você Se Essas Pessoas Compram Se Interessa Se Engajam Clica Lá Instagram Mídia De Toque Esquece Todo O Resto Se As Pessoas Não Tocarem O Dedinho Na Tela Ó Ó Precisa Tocar O Dedinho Na Tela Avião Zinho Tempo Todo Entendeu Compartilhamento Comentário Ok É Salvamento Se Tá Seis E-mail Marte Funil De Atomação Essas Estratégias Que Mais Vom Gente Vocês Criam Verdadeiras Máquinas De Vendas Com Funis Automatizados Tá Ó O Marte Por E-mail É Parte Essencial De Qualquer Plano De Marketing Digital Hoje Um Cliente Me Questionou Sobre Isso Ele Fale Alex Mas Alguém Já Me Qual foi a última vez que você trocou o seu e-mail Agora quantas vezes as pessoas trocam por exemplo vão trocar de celular troca o número também do celular e aí você tem lá o WhatsApp do cara mas o cara trocou o WhatsApp dele porque o cara muitas vezes acha que tá sendo muito incomodado com aquele número anterior o cara começou a ter dívida com o seu que troca simplesmente o número não atualiza lá no WhatsApp não atualiza a conta não utilizando simplesmente manda um comentário lá pela pelo Facebook é pelo direto da pessoal meu número mudou tá olha os meus contatos entrem aqui e para para eu adicionar para eu adicionar vocês novamente tal mas normalmente desde a faculdade o cara leva um e-mail pessoal dele para a vida o meu Alex de Paula 1975 arroba gmail.com tem quase a minha idade por quê porque desde que eu me entendo por gente que eu comecei a estudar eu criei esse e-mail e até então eu tenho ele comecei a estudar aí na faculdade não é lógico então que eu sou um pouquinho das antigas da pessoa então é isso e-mail funciona não funciona bem basta você ter estratégia sabe lá o subjeto o assunto tem que ser atraente tem que ser persuasivo tem que fazer com que o cara clique entendeu sabe a brincadeira que a Marta fez lá que ela estaria no BBB teve um monte de clipe entendeu e aquilo ali era uma estratégia de remora um assunto do momento ok que faz com que traz muito engajamento e as pessoas entram e as pessoas curtiram a brincadeira e aquilo gerou negócios para nós muito interessante tá embora possa não receber tanta atenção quanto outras estratégias de Marte é econômico eficiente e uma ótima maneira de construir confiança e autoridade no seu corpo o conteúdo do e-mail pode ser escrito ou visual cada e-mail que você enviar pode ter os seguintes atributos um assunto atraente uma saudação personalizada lembrem de colocar o nome das pessoas as pessoas têm nome Israel boa tarde tudo bem meu querido as pessoas têm nome entendeu sem nome não adianta tá linguagem clara e direta muito espaço em branco então né você não pode estaria é uma coisa grudadinha outra deixa ali não pode ser uma coisa poluída tá parágrafos curtos divididos com e mais e é um apelo a ação uma chamada para a ação ali é muito legal a importância do funil de automação no marketing digital quando você coloca e-books ou qualquer outro atributo de conversão no seu site o visitante é transformado num lead prospecto deixando seus dados consensualmente para receber um e-mail gente funil magnético coloquei coloquei uma página de captura no site coloquei lá a menor barreira de entrada possível para de ficar pedindo um monte de dada do cara nome nome da empresa CNPJ CPF título de eleitor para com isso cara pode pedir só um e-mail do cara se você quiser uma estratégia mais robusta aí lá na página de obrigado quando você vai entregar a recompensa para ele aí sabe o que você faz você oferece para o cara lá um grupo do telegram que você tem para você educar empreendedores um grupo do WhatsApp entendeu chama ele para uma ação faz uma oferta para um serviço um workshop que você tem uma planilha que você vende um livro legal que você escreveu aí sobre finanças alguma coisa nesse sentido mas façam alguma coisa para que você tenha o contato desse cara o funil magnético ele serve para você fazer a captação do contato Alex mas eu não quero cara me relacionar com esse cara porque eu sei que aí eu vou ter que criar uma trilha de e-mail eu vou ter que ter um CRM CRM você tem que ter qualquer em qualquer hipótese né compra um RD light lá custa 59 reais tem um plano de até 19 reais lá entendeu porque você tem que ter onde você gerencia os leads que entram no teu site as pessoas que se cadastram se convertem no seu site seja por uma newsletter seja por qualquer coisa não adianta você dizer lá cadastre na newsletter do meu site se você não tiver uma newsletter para mandar para esse cara entendeu você tá dando um tiro no pé tá então sempre faça isso Alex eu quero um funil é um funil de captura coloca uma página de vendas com uma promessa muito forte lá coloca uma aplicação uma página de obrigado com um vídeo lá e fala muito obrigado por ter aplicado se tiver muita urgência no nosso contato acessa aí o botão do WhatsApp e tal perfeito trabalho em funil trabalho em automação liga funil muito importante para sua estratégia de marketing tá e se você tiver um plano mais robusto RD ou de qualquer outro CRM tem automações espetaculares se o cara clicar no e-mail ele recebe x conteúdo se ele não clicar ele recebe x conteúdo se ele levantar a mão para a reunião ele recebe x conteúdo então você vai fazer um vídeo corre e você vai qualificando esse vídeo ele está qualificado para marketing ou está qualificado para vendas trabalho de inteligência pura o trabalho de funil e é uma máquina de vendas constante rodando ali para você tá sete organize um webinar ofereça uma consulta um aconselhamento fiscal para o gratuito gente já falei sobre isso aqui no começo um webinar uma masterclass alguma coisa que você fizer para o seu cliente faça sentido entendeu cria lá um webinário perpétuo para esse cara você quer vender BPO financeiro né olha olha que coisa louca eu não sou conhecido como especialista financeiro o empresário tem uma resistência muito grande para abrir até para o contador dele lá entendeu a parte financeira financeira dele quanto mais para um desconhecido e eu como desconhecido coloca uma página de BPO financeiro porque eu fiz um curso com especialista que é muito bom que falou que a estratégia de BPO financeiro faz com que eu seja mais consultivo eu posso fazer contabilidade todo dia para esse cara que eu posso ajudá-lo ali na organização das suas finanças na organização do que eu preciso para para performar melhor a minha contabilidade tudo muito legal mas como ilustre desconhecido eu tô dando tiros no escuro ok pega gente seus três principais clientes ok cliente com muita confiança mesmo oferece serviço de BPO financeiro de graça cara cara eu quero cuidar das finanças aí da sua empresa vou colocar eu tenho esse sistema dessa integração faz o cara ficar encantado para que esse cara no dia que você fizer um webinário esse cara de depoimentos para você e fale muito bem de você na gestão financeira entendeu sabe o que vai acontecer você deixa seu webinário rodando uma puta aula de gestão financeira entendeu inclusive com prova social entrevistando os caras fazendo um monte de coisa aí beleza você vai ganhar no conselho vai ganhar no conceito as pessoas vão entender se você não tem tempo para ficar gravando conteúdo o tempo inteiro grava uma masterclass de duas três horas de uma vez deixa rodando lá coloca uma página coloca como ao vivo só determina os horários se o cara quer assistir às 17 às 21 horas sei lá entendeu e deixa alguém para ficar respondendo pergunta no chat como tá aqui ok o que que vai acontecer cara tá rodando o tempo inteiro impulsiona isso e vai sentindo como o público vai reagir um cara que fica duas três horas assistindo uma aula sua tem muito potencial para levantar a mão para contratar o seu serviço e aí o que que você faz você pode pensar por exemplo num lançamento do seu serviço vídeo 1 vídeo 2 vídeo 3 vídeo 4 abertura de carrinho papa você pode pensar numa série de estratégias você pode fazer ou pode pensar no funil perpétuo direto né patrocinando isso daí fazendo um pit no pit você gera urgência gera escassez para quem fechar nas próximas horas o contato que entrar em contato com você isso vai rodando e vai trazendo estratégia vai trazendo muita autoridade para você pessoas que te acompanham por duas três horas entendem a sua autoridade e tem muita facilidade para comprar de você tá tá tem duas perguntas pergunta qual valor preciso para começar a investir em marketing é uma pergunta a do everton da luana luana e everton perguntaram luana primeira pergunta luana assim eu não tenho um valor exato para dizer para você você precisa começar com um x normalmente nós indicamos de 3 a 10 por cento seu faturamento mas depende muito do tamanho do seu negócio é como eu falei existem duas moedas para você começar a investir em marketing digital uma moeda é o recurso financeiro a outra moeda é o seu tempo você precisa avaliar o que faz sentido você passar para a mão da agência fazer por exemplo não faz sentido você construir um site e estudar ficar perdendo horas na internet para você aprender programação mesmo cor de press seja simples você não faz sentido que todo mundo que diz que o wordpress é simples para fazer eu pego o site que esse cara fez que site horroroso outro vulnerável entendeu então não adianta absolutamente nada é simples mas não é fácil ok não perde tempo com isso faz mais sentido você pagar para uma agência fazer para uma produtora de sites fazer o site para você alex eu ainda não tenho dinheiro para investir em conteúdos especificamente para agência fazer você sabe escrever maninha escreve lá um artiguinho do seu jeito coloca lá o artigo ou então faz pesquisa nos principais portais que faz sentido para o seu público-alvo cria um primeiro parágrafo único o último parágrafo lá pessoal olha que artigo incrível encontrei hoje falando sobre isso publica lá no teu site chama quem fez o site para você pede um treinamentozinho básico de como fazer postagem lá no seu blog faça isso com constância você tá usando o seu tempo mas você já tá fazendo alguma coisa tudo que você faz de diferente gera resultado diferente para você alex mas eu não tenho como pagar uma agência para ter uma estratégia por exemplo no instagram para gerar usar a imagem existem ferramentas muito baratinhas ou até mesmo gratuitas como canvas track crelo entendeu tem muitas ferramentas no mercado que você pode contratar lá então por exemplo eu particularmente gosto muito de usar o campo toda a postagem que você vê no meu perfil pessoal eu crio no canva eu não peço para o meu time mas Alex porque que você gosta de criar as suas postagens para sentir o nível da a ferramenta até onde ela pode ir e para de fato falar para você contador vale a pena ou não você usar uma ferramenta como canva por exemplo o tempo que você leva para criar uma postagem na dele eu como especialista basicamente hoje numa postagem pessoal leva mais ou menos meia hora para fazer uma postagem numa postagem profissional lá no mec eu levo mais ou menos uma hora uma hora e meia para criar descritivo bacana pesquisar hashtag fazer uma série de coisas vale a pena para você uma hora do seu dia uma hora e meia Alex mas por que que você faz para você se o seu tempo é tão caro é gente eu não assim eu eu não ligo muito para dormir sabe então eu sou meio malucão mesmo sou meio pirada eu gosto de testar as coisas gosto de fazer e eu gosto de empiricamente falar para você o que funciona o que não funciona então você tem ferramentas tem ferramenta de agendamento gratuito que o próprio estúdio Creator do Facebook né você é coloca se você usar o canva o canva agenda postagem no Facebook e no Instagram então você pode tirar por exemplo meio sábado fazer todas as postagens da próxima semana sua lá bonitinho vai funcionar estrategicamente não sei vai depender muito do seu nível de conhecimento engajamento pesquisa e etc de como algoritmo funciona e aquilo que faz sentido para o seu público alto mas pelo menos você começa a tornar sua marca conhecida do algoritmo se o algoritmo vai entregar ou não é uma outra história pergunta aqui do Everton qual o valor da investir em marketing mais tráfego também é relativo gente qualquer pessoa que pergunta para mim o qual mídia você vai fazer o tráfego vai fazer tráfego no Google direto campanha de boca de funil querendo trazer o cara direto para pedir em casa mesmo entendeu cara no mínimo três mil reais eu falo como especialista no mínimo três mil reis um monte de gente fala coloca 50 mil coloca 500 isso a gente usa para fazer teste vai atrair muito vídeo para você mas muito vídeo de frio vai fazer você gastar uma energia comercial a partir de 3.000 eu recomendo sempre cara coloca o Google se você tem condições faz assim você tem 40 funcionários aí na sua empresa de contabilidade que o que você faz coloca que você tem 41 nome do quadragésimo primeiro funcionário Google o funcionário mais barato que tem o que traz mais resultado para você deixa 3.000 reis para investir lá no Google todo mês começa com esse valor e depois à medida que você vai ganhando clientes começa a devolver o dízimo para o Google cada primeiro cliente que você conquistar através de uma campanha de tráfego que que você faz você você reverte a primeira mensalidade desse cliente para o Google para o Google te abençoar e te trazer novos clientes Ok então é isso não tem valor exato eu recomendo que é uma estratégia bacana que você pode começar com valor baixo faz uma campanha de Google meu negócio abertura de empresa troca de computador deixa aqui então a rodando por troca de empresa 125 por semana que então rodando por troca de dois contadores 125 por semana deixa rodar deixa o algoritmo se acostumar vai olhando negativando as palavras certinhas lá tá porque você tem uma campanha com muita inteligência gerando muito vídeo Qual é o perfil de vídeo que você quer o pequeno empreendedor você quer o PJ que você vai ter muita ligação pode acontecer de vir um grande peixe pode acontecer se eu jogo a tarrafa no mar pode vir vir um pneu mas pode vir uma baleia não sei entendeu pode vir também só tilapiazinha né Guaruzinho você jogou a tarrafa muito genericamente pode vir de tudo lá se você for estratégico pode ter resultados extraordinários tá então é assim é investir em tráfego sem investir em branding sem investir numa estratégia de marketing de de conteúdo educacional por exemplo faz o que faz o que o Google o algoritmo entenda que você só quer vender seu cac fica ao seu custo por lead alto custo por clique alto você vai gastar mais dinheiro para cada cliente que você conquista ali quanto mais branding você faz mais você educa menor o seu cpc consequentemente menor o seu cpm seu cpl seu cac ok seu custo de aquisição de cliente se torna bem bem menor sempre você terá um investimento aí mas você pode dividir isso fala assim cara eu prefiro performar organicamente primeiro leva mais tempo é óbvio que leva mais tempo ok mas aí eu penso em colocar tráfego se eu tenho bastante recurso já para investir eu faço as campanhas em paralelo mas eu trago caixa com caixa eu posso diversificar as estratégias que eu criei e aí eu posso rampar mais mais rapidamente que todo mundo tá espero ter respondido aí pessoal beleza oitavo crie vídeo sobre conteúdo que o seu público-alvo está pesquisando né vídeo gente precisa fazer sentido para o público-alvo não cria vídeo explicando a estratégia da PGN das não sei das quantas perguntas veja lá as perguntas conteúdo que foi feito no blog conteúdo que você tá postando na mídia aí vai lá cria o vídeozinho entendeu porque as pessoas vão e ou pensa direitinho vai colocar o vídeo no YouTube a criação de uma boa também eu pensa nas palavras chaves nas tags usa todas as tags que você puder utilizar lá entendeu antes de criar o vídeo entra lá no YouTube coloca lá os principais canais que performam para o seu público-alvo ver os títulos que esses caras estão usando uma estratégia bem legal essa daqui ó analisa os títulos que os caras estão usando lá aí sabe o que você faz cria conteúdo dentro da mesma semântica do mesmo título faz do seu jeito o conteúdo quando o conteúdo desse cara não numa pesquisa aparecer naqueles conteúdos relacionados do lado lá se você fez um trabalho bonitinho de SEO no teu vídeo tal vai aparecer você ali como conteúdo relacionado você ganha carona no cara que tá performando muito e o teu vídeo começa a voar gente vou dizer para você vídeo hoje é o que há em marketing digital você boa tá aí o Altair Alves que não nos deixa mentir Ok nono inclua inicia um podcast já falei sobre isso você pode iniciar um podcast ou participar do podcast de alguém tá entra aí conversa lá com os com os com os influencers do seu mercado no mercado do público-alvo se ofereça para participar de pelo menos uns 25 podcasts aí e aí depois você pega vai fazer um recorte mostrando cara eu fiz um podcast com a Marta de obra do grupo dpg depois eu fiz com o Anderson Hernandes fiz com Altair Alves fiz com o Bruninho fiz com não sei quem não sei quem vai só trazendo recorte trazendo autoridade desses caras para você e coloca vídeo Nuggets vídeo no telinha lá para você lá dentro do seu do seu Instagram começa a fazer voar coisa entendeu estratégia pura tá 10 configura uma plataforma de aprendizagem online cria um cursinho lá de empreendedorismo seu cliente como gerir fluxo de cliente de caixa sabe isso eu chamo de um produtinho triple R para você criar um funil de aplicação ou o funil de ativação que que você vai fazer cria um produto tipo é então vamos supor que você tenha lá dentro do rd será 10 mil leads 10 mil leads que não compra nada de você é só custo gente só custa dando dinheiro para rt fica cada vez mais rico vamos criar estratégia vamos começar a brincar crie um cursinho lá por exemplo de gestão financeira para médicos ensino médicos lá como separar as finanças pessoais da da clínica dos dois ganhos que ele tem principalmente se ele atuar em vários vários hospitais e clínicas diferentes ele tem várias fontes pagadoras tal chega começa a ensinar esse cara fazer uma coisa ok que que você vai fazer você vai pegar e vai mandar para toda essa base lá um cursinho que vai custar 1990 vamos vamos colocar assim entendeu que que vai acontecer muitos vão levantar a mão que é um produtivo muito barato e o cara tem a dor esses que levantarem a mão você ativou a partir do momento que você ativou esse cara eu digo eu costumo dizer o cara que gasta 7 reais 9 reais 10 reais 19 reais com você gasta um milhão com você porque você ganha a confiança dele né segundo a da smith as necessidades humanas são infinitas os recursos que são escassos quem é inteligente e sábio no empreendedorismo analisa a demanda de público-alvo e cria oferta oferta para quê para reduzir a escassez desses recursos do que resolve as necessidades desses seres humanos empresários que tem que ir para o outro lado então o que que você vai fazer você vai criar um produto vai ativar esse cara cria um produto com ticket médio um pouquinho mais alto por exemplo uma plataforma de assinatura mensal Ok Alex mas a plataforma de assinatura mensal vai custar o que sei lá 59 reais e você começa a colocar conteúdo dessa plataforma na página de obrigado desse cursinho que você vendeu para o cara dinheiro aí de uma hora e meia uma hora sei lá você faz um oficial para a plataforma se ele fechar a plataforma você faz um oficial para uma mentoria entendeu uma consultoria sei lá um levantamento de planejamento tributário alguma coisa até você chegar quando você olha contabilidade entrou dentro de um escopo de um produto gigantesco que você vendeu para esse cara dinheiro mais barato que tem é o dinheiro do cliente o cara comprou um produto barato seu ele compra o produto com ticket médio alto seu de repente daqui a pouco esse cara tá querendo andar com você se você se tornar uma autoridade para ele vai comprar um carro vai comprar uma casa ele quer jantar com você ele quer aparecer no seu podcast que aparecer em todo lugar que você está ele adora ver você prosperar e quer se mostrar próspero tanto quanto você basta você ter estratégia correta tá começa aí com a plataforma online e começa a educar o seu público nada melhor do que você mesmo educar o seu público e aqui ó serviço contabilidade são necessários porque as pessoas nem sempre sabe como gerenciar e tomar boas decisões sobre o seu negócio além de toda a burocracia legal uma das melhores maneiras de fornecer valor imediato a clientes contabilidade potencial e criando uma plataforma de aprendizado online ea de o aprendizado online está mais popular do que nunca profissionais ocupados precisam de uma maneira fácil e conveniente de aprender o que precisam saber sobre tópicos como gestão de fluxo de caixa de capital de giro gestão das finanças empresariais e pessoais planejamento tributário gestão de recursos humanos planejamento tributário vocês podem colocar tantos assuntos aqui entendeu vocês precisam ser estratégicos é isso precisa pensar só colocar planejamento tributário empresário não vai entender nada ok quando você mostra para ele o que é um planejamento tributário de fato aí sim o cara consegue começa a se interessar por você tá mas para de usar termo difícil beleza e hoje campanhas de o que é que você pode ter estratégia no Google Ads no Google meu negócio basta ver o tipo de público-alvo que você quer atingir e o a verba que você tem para investir não adianta a gente existe uma curva de aprendizado e uma dica que eu dou para todo mundo a partir do momento que você está tom gerenciador e começou a campanha nunca mais pare toda vez que você pausa a campanha toda vez que você deixa acabar o crédito toda vez que você cancela a campanha para começar o outro fazer aí eu rodei uma campanha um ano atrás hoje eu quero estar essa campanha de novo já tá tudo pronto dentro do gerenciador tá pronto dentro do gerenciador mas a inteligência artificial apagou toda a inteligência que ela tinha sobre essa a campanha não fica registrado lá que ela por exemplo ela sabe quem é o seu público precisa vai ficar é muito fácil isso né então o que que a mídia os algoritmos fazem apagam toda a inteligência que a campanha começa do zero de novo toda vez que você para se começa do zero de novo é exatamente para que você nunca pai deixe uma verba nem que seja lá como eu falei quinhentos os reais rodando deixe o algoritmo se acostumar com você comece a ser estratégico a negativar palavras estrategicamente a positiva a palavras estrategicamente começa a pensar naquilo que faz sentido para o seu público alto sentido para você atrair que tipo de funil que você vai utilizar e aí o que que você vai fazer você vai começar a ter certeza de que mídia você deve investir mais dinheiro de repente faz mais sentido você investir no Instagram no Facebook ou no Google ok Alex mas as pessoas buscam mais no Google mas o custo do clique do Google é mais caro do que o da mídia então e o meu público tá mais na mídia a cara mas eu quero ser mais preciso eu tenho mais dinheiro que eu vou fazer uma campanha lá no LinkedIn vou pagar bem mais caro num clique lá mas eu quero falar só com controles quero falar com coisa mas eu indico ao invés de você fazer uma campanha é muito melhor você assinar um Sales Navigator é muito melhor você ter uma pessoa que crie mensagens de apresentação começa a fazer conexões sabe 10 conexõezinhas por dia começa a analisar as pessoas o perfil do público você tem manda uma copiezinha persuasiva lá pro cara para ser muito prazer Alex eu sou o Fernando da contabilidade XPTO olha que legal tem você na minha rede de relacionamento beleza qualquer coisa eu tô por aqui um abraço nada demais não apresentei serviço dessa primeira vez não apresentei na só oferecia uma coisa Network quem tem Network começa a ter acesso e e quem tem acesso tem uma mina de ouro em mãos Ok então vocês precisam de fato começar a entender eu quero ter primeiro acesso porque acesso leva o dinheiro acesso leva o cliente tá aí depois falando aí de LinkedIn o que que eu faço deixa passar um tempo manda alguma coisa interessante que saiu ali para o cara e perguntar e perguntou Alex faz sentido isso para você tal 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 até ver se o cara vai interagir ou não e aí eu convido o cara para uma reunião Pô cara você acha da gente bater um papo a respeito disso entendeu legal você tem agenda ó tô mandando um convitinho aqui uma salinha para você só você dá o aceite lá beleza manda a sua sala sua agenda do Google já com a salinha do Google Meet para ele lá acabou se o cara der sim 10 minutos antes da reunião 20 minutos antes da reunião dá uma confirmada um dia antes dá uma confirmada com ele pô Alex tá confirmado a nossa reunião amanhã sobre o assunto isso relembra o cara entendeu chega lá no dia o cara pô cara foi muito legal você ter tocado nesse assunto eu tava com essa dúvida aí eu vou usar uma frase do Leandro Bueno cara se ele tiver 30 minutos para conversar com alguém ele vem de qualquer coisa eu sou um pouquinho mais arrojado que ele fala me dá cinco minutos para entender sua necessidade que eu vendo qualquer coisa para você entendeu porque sua necessidade é infinita a partir do momento que eu entender sua necessidade eu transformo ela num problema para você eu transformei ela num problema potencializa esse problema de tal forma para transformar numa dor a partir do momento que começou a sentir dor você não quer sentir você quer resolver essa dor e se você sabe que eu resolvo essa dor você compra de minha solução para transformar essa dor num alívio um trabalho imediato para você e é isso que você precisa entender sobre o conceito de marketing e de vendas tudo isso que eu falei faz sentido agora tudo precisa ser muito bem planejado qual é o seu objetivo quem é o seu público-alvo qual produto que você tem a oferecer para esse público-alvo o quanto você quer crescer no ano de 2022 a cara eu quero crescer 20% 20% em relação ao que a quantidade de clientes pô legal quantos clientes eu tenho 200 quero crescer 20% eu quero 40 clientes divide isso em 12 meses quando você divide 40 por 12 você tem um número exato que você precisa de clientes por mês e aí você começa a fatiar as estratégias para que você tenha táticas precisas para se você para você se tornar um sniper em como trazer essa quantidade de clientes por mês para você aí vai ter mês que você não vai conseguir aí você vai pensar por cara tava usando uma estratégia de cabeça não conseguir eu vou ter que trabalhar uma estratégia de pernas agora Ok para quê para trazer um número maior de cliente porque eu vou atingir a meta no mês passado o que que você vai fazer o que que é uma estratégia de perna basicamente eu vou criar uma escassez vou criar uma urgência vou criar uma promoção vou criar alguma coisa vou aproveitar se eu cuido por exemplo de contabilidade para divulgados o que que eu vou fazer o agosto ao mês do advogado não mesmo advogado em agosto legal a partir do mês de julho eu começo a gerar uma campanha para advogados ali de Google Ads por exemplo ou de Facebook ou alguma coisa oferecendo alguma vantagem uma mentoria consultoria chamando para masterclass alguma coisa e tal no mês de agosto parabenizo pelo mês e já começa e só para os caras que vierem nesse mês de agosto tem condição XYZ ganha três meses de BPO financeiro ganha mais não sei o que você começa a pensar nas estratégias entendeu e começa a criar uma promessa forte Ok cria uma garantia que traga a segurança para esse cara que se ele não ficar satisfeito ele pode cancelar o contrato com você alguma coisa assim você vai ver que você vai voar contador você vai voar contador basta ser estratégia e é sobre isso mesmo que nós falaremos semana que vem cada um desses itens que eu trouxe tem uma estratégia específica um planejamento específico para que você possa voar e é o que nós começaremos a fazer na semana que vem primeiro para ter uma presença online forte o que você precisa Quais os primeiros atributos que que você precisa ter você sabe a importância por exemplo de ter um domínio profissional se você sabe por que que você ainda usa e-mail do Terra do UOL do Gmail do Hotmail e etc tem credibilidade quem usa um e-mail do Hotmail hoje em dia no mundo corporativo você abriria um e-mail do seu banco se tivesse lá Itaú arroba hotmail.com então por que que você ainda não tem um domínio profissional para sua contabilidade tudo isso nós começaremos a falar a partir da semana que vem começaremos com um beabazinho mesmo ABC do marketing digital para que você entenda de fato como fazer sua empresa rampar beleza pessoal espero que tenha feito sentido para vocês tá aqui tá falando para um anúncio e pago eficaz você precisará ter de três a cinco grupos de anúncio a boa estratégia com uma boa pirâmide de necessidade para atingir vários públicos ao mesmo tempo urgência consciência e oportunidade né títulos e resistíveis e mais atraentes texto persuasivo para anúncio para usar vídeo também um forte apelação uma página de destino que se alinham anúncio e a coleta do vídeo um bom valor para patrocinar o anúncio e jamais deixar seu anúncio sem crédito falei sobre isso aqui e um bom gerenciamento do anúncio não adianta nada deixar lá e não entender o que que tá performando e o que que não tá performando tudo no marketing digital é mensurável pessoal tá se eu coloco um banner lá na ponta do viaduto da minha cidade dizendo falando sobre o o meu escritório de contabilidade eu não consigo mensurar quantas pessoas viram o meu anúncio mas na internet tudo que eu faço eu consigo mensurar por onde estão vindo meus vídeos por onde estão vindo meus visitantes quais são os meus maiores referenciadores o que que mais tá engajando nas minhas mídias sociais tudo eu posso mensurar para saber exatamente onde eu estou investindo meu dinheiro e qual o retorno que ele tá trazendo às vezes necessariamente não traz o retorno imediato em dinheiro mesmo para você né em lucratividade tal mas ele traz em geração de autoridade ele traz em tráfego muita gente visitando eu conversei com um cliente hoje que tem quase 300 mil acessos ano no site dele entendeu nós temos exemplos de empresas de contabilidade que tem é em torno de 300 400 mil acessos tem que ter empresa tem quase um milhão de acesso mês no site de contabilidade que é assunto chato é assunto chato insisto de novo é assunto chato mas o cara conseguiu mostrar que ele é útil 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 agora não adianta você chegar aqui dizendo que quer ter a performance do leandro bueno do anderson antes do pedro né e etc nas mídias sociais se você não estiver disposto a fazer o que esses grandes mestres fazem que é o que ter presença forte nas mídias sociais por exemplo aparecer gravar vídeos entendeu levar conteúdo relevante para o público alto se você não estiver disposto a tá cinco horas da manhã na academia para você ganhar força muscular para você realmente ter emagrecimento condicionamento físico daqui a pouco começar a ter um cheio que legal começar a ter saúde se você não começar a fazer seu primeiro dia de jejum intermitente se você não regular sua alimentação não adianta que não vai fazer como eu fiz que foi perder 70 quilos em um ano exatamente para isso você precisa ter o mesmo grau de esforço Alex mas cada organismo performa de um jeito você vai entender o seu jeito de fazer mas o importante é fazer o que você não pode é ficar parado 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 você ó água parada só junta uma coisa lixo beleza gente uma boa imagem de sua empresa pode causar um forte impacto no mundo digital espero que tenha feito sentido para todos vocês muito obrigado a todos muito obrigado a todos tá tá aí o meu insta tá aí o grupo dpg ok o meu insta até mudou até coloca o meu insta aqui se vocês mudaram o meu insta lá tá é alex de paula.mec ok coloca esterno no pessoal é poder acessar o meu insta pessoal se tiverem dúvidas podem perguntar lá no direct do instagram estou à disposição de vocês tá e quero mesmo sugestão de conteúdos de vocês para que a gente possa voar aí em 2022 trazendo muito conteúdo bom acabou a energia da Marta lá eu tenho quase certeza que ela fez proposital para me largar porque ela tá querendo o teu voo e gerando conteúdo sozinho entendeu entendeu ver como iria nisso aí galera não nega o desafio não vamos para cima vamos embora é isso aí muito obrigado a todos beijão no coração de vocês tchau tchau até semana que vem tá tchau